...e pelo menos quando vocês estiverem com muito sono, a gente dá uma paradinha, todo mundo pode molhar o rosto e a gente volta. O João, quando me convocou, disse o seguinte, bom, você tem um monte de coisa preparada aí, fala de qualquer uma delas, fala do livro novo que você lançou e tal. Eu falei, bom, vamos ver. De fato, eu vou começar, então, apresentando a proposta desse livro, A Classe Trabalhadora de Marx é o Nosso Tempo, mas eu vou tentar me concentrar aqui hoje no que no livro é apenas uma parte relativamente pequena do livro e que eu trouxe algumas outras reflexões para somar isso aqui, que dialoga mais diretamente com a temática do Marx e Marxismo desse ano de 2019, a questão do Marx e do Marxismo encarando e enfrentando, de fato, as opressões. Então, eu vou fazer um breve resumo do que é a proposta geral do livro para vocês entenderem como é que essa questão se encaixa nela e vou me concentrar nessa discussão numa segunda parte, eu acho, a maior parte da minha intervenção aqui hoje. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está tudo direitinho com som? Não preciso me aproximar mais do microfone, não. Bom, esse livro tem uma tese muito simples. A tese central do livro é de que a classe trabalhadora, categoria analítica classe trabalhadora, que está associada à classe social, luta de classes, mas a categoria analítica classe trabalhadora, tal como formulada pelo Marx, e quando eu falo pelo Marx, a gente coloca sempre um asterisco, diz pelo Marx e pelo Engels, muitos dos textos são co-assinados, mas que a categoria analítica classe trabalhadora, tal como formulada pelo Marx, se mantém atual para explicar a realidade social em que nós estamos inseridas, inseridos e se mantém pertinente para uma interpretação mais geral da trajetória histórica, da trajetória do capitalismo. Essa é uma tese muito simples, vocês podem ou não concordar com ela, mas percebem que não há nada demais no que eu estou tentando demonstrar aqui. Agora, o simples, às vezes, se mostra muito complicado. E, nesse caso, acho que a maior complicação está em tentar resgatar a complexidade e a amplitude da discussão sobre classe trabalhadora na obra do Marx, porque boa parte das análises que buscaram referência na obra do Marx sobre classe trabalhadora, focaram-se em algum aspecto ou num espectro mais limitado, menos amplo, da definição e da discussão sobre essa categoria de análise do que na obra do próprio Marx. Ou seja, me parece que Marx é atual e é pertinente justamente porque ele é, na discussão sobre classe trabalhadora, mais complexo e apresenta uma categoria de análise muito mais ampla do que boa parte das interpretações marxistas e especialmente das críticas ao Marx e ao marxismo apresentaram ou como elas trataram a categoria classe trabalhadora ao longo dos últimos 150 anos, mais ou menos. para fazer isso, para pensar a amplitude, a complexidade da categoria de análise classe trabalhadora na obra do Marx e do Engels, toda a primeira parte do livro, a maior parte do livro, é dedicada a uma discussão dos textos, das formulações, das discussões do Marx. É, ainda assim, uma introdução, uma síntese, é tão ampla e complexa essa discussão que não seria possível dar conta dela num livro dessas dimensões, não sei se seria possível dar conta num livro, as polêmicas envolvidas nisso obviamente se desdobram abordagens diferenciadas, mas a primeira parte do livro busca resgatar fundamentalmente as formulações do Marx e do Engels, às vezes com o auxílio de comentaristas, de autores marxistas que resgataram também essa discussão, mas centrada aí nos dois. Em seguida, até para, digamos assim, sustentar a minha tese, né, da ares de comprovação científica, essa hipótese, né, eu vou buscar, confrontar a formulação do Marx, e essas são três partes menores, mas que se segue a primeira parte maior, eu vou buscar confrontar a formulação do Marx. Primeiro, há dados estatísticos, né, quantitativos e alguns dados qualitativos sobre as características das relações de trabalho nas sociedades capitalistas contemporâneas e o perfil da classe trabalhadora hoje no mundo e no Brasil. Discutindo a partir do Marx, eu entendo que seria possível chegar a um entendimento mais rico sobre o que é a classe trabalhadora hoje, sobre o que é o proletariado no mundo de hoje, no Brasil de hoje, do que através dos caminhos tomados por muitos daqueles que abandonaram as referências ou desprezaram as referências do Marx em nome da sua antiguidade, digamos assim, né, seriam referências que diriam respeito ao século XIX, não ao mundo em que a gente vive, ou que diriam respeito a fenômenos que já foram ultrapassados pelas transformações do capitalismo contemporâneo, da classe trabalhadora hoje. Por isso mesmo, a seguir a essa discussão, né, com números e análises mais diretas sobre o perfil atual da classe trabalhadora no mundo e no Brasil, nos dois capítulos ou nas duas partes seguintes do livro, eu vou discutir primeiro com os cientistas sociais, especialmente aqueles que formularam ideias como a de que a deusa proletariado, né, um título famoso de um livro do André Borges dos anos 80, quer dizer, de que a classe trabalhadora já acabou ou de que ela perdeu, né, a dimensão que o Marx lhe atribuía de sujeito social, de sujeito histórico, de sujeito revolucionário, né, eu vou resgatar isso no Marx. Mas nessa parte, então, eu vou discutir mais com analistas da realidade contemporânea que negam a validade analítica do conceito ou da categoria de análise classe trabalhadora para entender o mundo do trabalho ou os mundos do trabalho de hoje, né. E no capítulo final, como a professora Tatiana falou, eu sou um historiador, especialmente um historiador do trabalho, né, eu faço esse confronto aí das ideias do Marx sobre classe trabalhadora com as análises dos historiadores, das historiadoras, né, sobre trabalho nas sociedades capitalistas, mas aí numa mirada que não é do perfil atual da classe trabalhadora, mas no processo de constituição histórica do capitalismo, no seu desenvolvimento histórico, e procuro dialogar com interpretações que são contemporâneas, né, da história do trabalho contemporâneas, que de certa forma não refutam necessariamente, mas relativizam, algumas delas também apontam para um caráter já superado, né, das elaborações do Marx sobre a formação da classe trabalhadora, o proletariado, a classe trabalhadora, de uma forma geral. O pessoal que está chegando ainda tem no meio das fileiras algumas cadeiras vazias aqui. Bom, mas o que eu me propus a fazer hoje com vocês não entra nessas partes finais do livro, se concentra mais na discussão do próprio Marx e do Engels sobre classe trabalhadora, e se foca num aspecto a partir dessa discussão que estabelece relação com o tema do nosso evento, né. Bom, a primeira coisa que eu costumo dizer quando eu apresento a perspectiva que está nesse livro é de que um dos aspectos da complexidade da análise do Marx reside no fato de que a categoria analítica classe trabalhadora não é uma categoria analítica inventada no gabinete de estudos do Marx, cercados por seus livros, por mais que o Marx estudasse e lesse sobre a classe trabalhadora. A categoria classe trabalhadora tem existência real, concreta, no processo histórico. E o Marx e o Engels se encontram com a classe trabalhadora e se identificam com ela no tempo deles, no momento da sua trajetória de vida e da sua trajetória de intervenção nas lutas sociais do século XIX, que, principalmente, dos anos 1840 até a morte dos dois, já 40, 50 e poucos anos depois, Engels viveu muito mais que o Marx. Bom, esse encontro precisa ser, de alguma forma, historicizado. Pelo menos nós, historiadores e historiadoras, gostamos de fazer esse exercício, né. Então, o livro está longe de ser uma investigação, uma dimensão mais biográfica da trajetória do Marx e do Engels, mas há um investimento aí em entender em que momento o Marx, expulso, exilado da sua terra natal, podemos falar em Alemanha aqui, mas a gente sabe que é um Estado-nação ainda em construção, em processo de unificação naquele momento, o Marx exilado lá em Paris, né, encontra-se com organizações da classe trabalhadora em formação na França e registra isso na sua correspondência e, cada vez mais nos seus escritos, né, fala da sua felicidade, né, de se deparar com sociedades secretas, como elas se organizavam, né, não tão secretas se reuniam como a gente nos bares, nos cafés, nos putquins, né, mas sociedades secretas comunistas com uma base social proletarizada, né, de artesãos que estavam vivendo o processo de proletarização, o setor mais radicalizado, digamos assim, né, dessa classe trabalhadora em formação naquele momento na França e o Marx registra na sua correspondência a importância de ter percebido através dessa classe trabalhadora, dessas organizações, desses militantes, dessas militantes da classe trabalhadora já estabelecidos, né, o quanto a interpretação do mundo, das relações sociais contemporâneas, poderia avançar, tendo em vista a própria formulação desses setores sobre a realidade que os cercava e a sua experiência de classe naquele momento, né, ele também se vê fascinado, né, pelos primeiros movimentos aí mais antissistêmicos, a gente poderia dizer, da classe trabalhadora na Alemanha, né, como as greves, revoltas de Tesselões na Silésia, as quais ele comenta, entra em polêmica, né, com outras interpretações desse movimento, e ele se encontra nesse processo também com Engels, cujo encontro com a classe trabalhadora se dá, né, por outro caminho, Marx teve formação acadêmica, chegou a namorar com a ideia de ter uma vida de professor universitário, mas a realidade foi mais forte e ele viu que os caminhos para isso estavam fechados, antes dele investir propriamente na atividade jornalística, propagandística, política, né, que ele investiu nos anos seguintes, mas Engels não, embora tivesse tido contato com a vida universitária, como um ouvinte dos cursos de filosofia, em época muito parecida com a que o Marx cursou esses cursos na Universidade de Berlim, o Engels, filho de um industrial, de um burguês industrial, tem contato, encontra a classe trabalhadora, quando o seu pai já conhecia a realidade alemã, mas a classe trabalhadora, no seu apogeu aí da primeira etapa da Revolução Industrial na Inglaterra, vai encontrar quando vai trabalhar, fazer, aprender, né, a ser dono de fábrica, numa empresa em que o pai era sócio, em Manchester, né, e nesse encontro com a classe trabalhadora, que vai render, vocês sabem, tanto o livro, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels, quanto relacionamentos que vão durar para a vida toda dele com representantes dessa classe trabalhadora, a gente pode dizer britânica, né, o Engels, nesse processo, conhece e inicia a colaboração intelectual, eles já tinham se encontrado antes na Alemanha, mas é na França que eles, de fato, iniciam essa colaboração intelectual com o Marx, né, e o Engels traz, da experiência do contato com a classe trabalhadora inglesa, tanto o impacto das grandes concentrações industriais, quanto da perspectiva política do primeiro grande movimento de massas com um programa político da classe trabalhadora, que era o cartismo inglês, né, das décadas de 1830, 1840, especialmente, o momento em que o Engels, lá nos anos 40, no início dos anos 40, tem contato com esse movimento político, né. Então, é desse encontro com um sujeito social realmente existente na realidade do tempo deles, que a gente pode entender a formulação, né, a discussão, a elaboração categorial do Marx e do Engels sobre classe trabalhadora. E isso nos remete a toda a complexidade de tentar apreender, em níveis diferentes de abstração, uma realidade concreta. Não se trata de um conceito aplicado como um rótulo para tentar explicar algo que está se observando na realidade. A classe trabalhadora se apresenta como classe trabalhadora, inclusive do ponto de vista nominativo, né, do vocabulário. Esse é o momento quando Marx e o Engels, nos anos 40, estão se encontrando com a classe trabalhadora e que, cada vez mais, trabalhadores e trabalhadoras se referem a si mesmos e a si mesmas como parte de uma classe. expressões como as classes trabalhadoras, né, classe dos chapeleiros, classe dos sapateiros, classe dos ferreiros e coisa e tal, vão sendo substituídas pela ideia de uma classe trabalhadora. Esse é o processo que o Marx e o Engels vão tentar captar na realidade da época deles e sobre ele, sobre esse processo vão refletir. Por isso também é importante, para acompanhar essa discussão, perceber também essa própria dinâmica, né, da formulação, da linguagem, das palavras, né, que são empregadas na época e que são também elas apropriadas e relaboradas na obra do Marx e na obra do Engels. Para percorrer um pouco dessa obra e perceber um pouco melhor essa elaboração do Marx e do Engels, eu fiz um esforço no livro de, didaticamente, não diria nem analiticamente, porque essas dimensões estão completamente interrelacionadas, né, são indissociáveis, mas eu fiz um esforço para apresentar didaticamente essa complexidade da elaboração deles a partir de duas dimensões da classe trabalhadora. Uma primeira dimensão, que a gente poderia chamar de mais objetiva, né, e por dimensão objetiva da classe trabalhadora, eu estou tratando do quê? Daquela ideia que aparece na obra do Marx e do Engels, de que as relações sociais capitalistas produzem, né, posições sociais absolutamente distintas para a enorme massa de trabalhadores e trabalhadoras que são expropriados, despossuídos, né, a outras traduções mais recentes, né, que levam para a ideia de despossessão, desapossamento, o que seja, mas que eles entendem, né, como uma enorme massa que é empurrada para um mercado, para uma sociedade baseada, né, completamente na troca no mercado e nesse mercado o que eles têm como mercadoria para trocar é a sua força de trabalho, né, que eles vão vender normalmente em troca de um salário, né, nem sempre, né, para poder chegar às mercadorias que lhes permitem reproduzir-se, né, enquanto seres viventes e reproduzir-se enquanto força de trabalho para voltar dia após dia e ao mercado, né, para se submeter à exploração do capital. Esse tipo de relação social posiciona objetivamente, né, esses trabalhadores e trabalhadoras num lugar oposto ao daqueles e daquelas, quase sempre daqueles, né, nesse caso, que se apropriaram e concentraram em suas mãos, né, os meios de produção e que, através, né, da exploração dessa força de trabalho, cada vez maior, mais disponível, né, acumulam capital. Nesse plano da dimensão mais objetiva da classe trabalhadora, o Marx e o Engels investem desde os anos 40, né, e isso atravessa o conjunto das suas reflexões. É muito comum a gente ouvir que o Marx e o Engels constroem as suas reflexões num exercício constante de crítica. crítica à filosofia alemã, à grande filosofia idealista alemã, na qual eles haviam sido formados em alguma medida, né, e foi necessário nos primeiros encontros e nos textos comuns que eles elaboraram, superar, né, naquele sentido, né, também essa expressão hoje é traduzida de outras formas, mas superar, naquele sentido de incorporar, mas ir além, criticar e ir além, né, superar a filosofia clássica alemã. Também foi necessário a eles incorporarem, criticarem, irem além das formulações e das propostas políticas do movimento socialista da época deles. E cada vez mais, desde o primeiro encontro colaborativo entre os dois, quando o Engels submete um texto aos anais franco-prussianos, lá onde Marx estava empenhado, né, em fazer um novo projeto de jornalismo, de intervenção no seu exílio em Paris, desde esse primeiro momento, Engels abrindo um pouco os olhos do Marx para isso, eles começam a se empenhar, o Marx vai dedicar a maior parte da sua vida adulta a esse projeto, né, a fazer a crítica da economia política entendida como a manifestação mais elaborada da ideologia burguesa ou da representação do mundo pelos interesses, pela lógica da burguesia, da classe dominante capitalista. Nesses exercícios de crítica, e não apenas na maturidade da crítica da economia política e tal, Marx e Engels elaboram sobre a materialidade e objetividade das relações sociais capitalistas e do lugar da classe trabalhadora no mundo. Então, no livro eu tento acompanhar, de forma muito sintética, introdutória, essa elaboração constante sobre essa dimensão. Com certeza, o livro vai se concentrar mais em como a classe trabalhadora aparece no capital, e aí na obra, né, o capital, tanto quando o centro da reflexão é a exploração do trabalho na produção capitalista, especialmente no livro 1, quanto nos livros 2, 3, quando a dinâmica da circulação e da reprodução ampliada do capital ganhou mais espaço na análise do Marx. Bom, e ao observá-la desde como a classe trabalhadora aparece na crítica à filosofia do direito de Hegel, no finalzinho lá da reflexão do Marx, na introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, que ele escreve também para publicar lá nos Anais Franco-Prussianos, passando pela crítica que ele faz ao Proudhon, na miséria da filosofia, até chegar no capital, passando por uma série de outros trabalhos, essa dimensão objetiva, material da classe trabalhadora no Marx é ampla, é complexa. Então, aqui, a gente poderia falar, por exemplo, não vou entrar muito nesses detalhes, mas poderia falar na distinção que o Marx faz entre trabalhadores produtivos, aqueles que estão submetidos à exploração direta do capital, que produzem mais valia, que nas traduções mais correntes hoje já se traduz por mais valor, isso às vezes gera ruídos, mas que produzem mais valia para o capital, trabalhadores produtivos, quanto aqueles absolutamente necessários ao processo de reprodução ampliada do capital, mas que estão alocados em trabalhos, e, portanto, são trabalhadores sim produtivos. Para o Marx isso não faz diferença nenhuma para defini-los como parte do proletariado ou da classe trabalhadora. E o que ele entende por trabalhador produtivo e improdutivo nem sempre corresponde ao que nós tradicionalmente associamos ao operariado fabril, por exemplo. Então, o livro também tem uma discussão um pouco desse vocabulário, como no francês, no espanhol, no português, nós muitas vezes tratamos como sinônimo classe trabalhadora e classe operária, mas temos por classe operária um grupo no interior da classe trabalhadora, que seriam os trabalhadores fabristas, grandes fábricas e tal, que tem um peso na reflexão do Marx importante, ele está entendendo esse processo aí de diferenciação no interior do trabalho produtivo entre uma fase em que o capital ainda depende de uma divisão, de uma organização social da produção, em que os trabalhadores e as trabalhadoras controlam de alguma forma o saber técnico, as ferramentas de trabalho, por isso a sua subsunção, a sua submissão ao capital é só formal, para um momento em que a grande indústria concentra grandes contingentes de trabalhadores e trabalhadoras e que submete a um trabalho no qual elas não têm mais controle na dinâmica, do ritmo, do processo produtivo, das ferramentas de trabalho, submete-as à lógica da maquinaria, e que o Marx vai chamar de uma subsunção real do trabalho ao capital. Essa complexidade, essa discussão que tem sua importância no Marx, não pode estar associada a uma ideia mais repetitiva, que muitas vezes o marxismo, especialmente nas nossas línguas, porque no alemão isso não está colocado, nem no inglês, com o qual Marx lidou mais para entender a classe trabalhadora na Inglaterra, essa ideia de uma classe operária como um grupo mais restrito no interior da classe trabalhadora, ou a classe operária como sinônimo, porque o próprio vocabulário não está lá nessas línguas, o Marx não trabalha com ele, ele fala da classe trabalhadora, do proletariado, é disso que ele fala. E ele é muito didático, ao forçar exemplos, até para falar do trabalhador produtivo, para dizer que isso não é só o trabalhador da grande concentração fabril, que está classificado como trabalhador, ou trabalhadora produtiva. Ele dá exemplos do mestre escola, do professor, a diferença entre o professor que leciona de forma individual, ou que está inserido no sistema público de ensino, e o que trabalha para uma empresa privada de educação. Ele chega numa das passagens de Cleusa, em mais de um lugar esse exemplo, numa das passagens ele diz que tanto faz se a fábrica produz salsicha ou diplomas, quem está inserido nessa relação é um trabalhador produtivo. Da mesma forma ele dá o exemplo da cantora, que pode cantar por conta própria, ou pode cantar para produzir lucro para um empresário, o que a transforma numa trabalhadora produtiva. E mesmo quando o Marcos está falando em trabalhadores da indústria, a indústria para ele pode estar localizada no setor agrícola. Hoje é fácil para a gente falar agroindústria, mas ele está visualizando a lógica da produção industrial na agricultura naquele momento, tem uma relação do trabalho produtivo com determinados setores de serviços, transporte, que hoje é chamado de logística e tal, e a gente teria que atualizar isso para dimensões que tecnologicamente não estavam presentes na realidade do Marcos. De qualquer forma, para usar a expressão mais explícita e mais direta que ele tem, da prostituta ao rei, todo mundo vai se submetendo a essas relações assalariadas. E ele está falando então, não do rei, mas ele está falando de uma classe trabalhadora, que é muito mais ampla do que muitas vezes, mesmo tratando especificamente da dimensão objetiva, material, das relações de produção que posicionam homens e mulheres em lugares distintos, e opostos em seus interesses nas relações capitalistas, ele está falando de algo muito mais amplo do que muitas vezes a gente encontra na literatura que se refere positivamente ou criticamente ao Marx e ao Emerson. Bom, mas para além dessa dimensão objetiva, material, nesse sentido, que a gente reduz quase sempre ao econômico da classe trabalhadora, há uma segunda dimensão na discussão do Marx e do Engels, como eu disse antes, indissociável da primeira, que a gente poderia chamar de dimensão subjetiva da classe. Mas, ao usar a expressão subjetividade da classe, a gente precisa também aí pensar que ela tem uma dupla significação. De um lado, por dimensão subjetiva da classe, nós estamos tentando apreender fenômenos que dizem respeito às ideias, ou, para ser mais preciso, a consciência da classe. O conceito de consciência de classe é indissociável do conceito de classe na elaboração do Marx sobre a classe trabalhadora. Porque, se o Marx e o Engels se encontraram com a classe trabalhadora, foi justamente porque essa classe já se identificava como tal, se organizava como tal, lutava como classe, e apresentava projetos políticos, inclusive projetos de transformação da sociedade, da classe trabalhadora. Portanto, era possível que essa classe trabalhadora viesse a desenvolver a sua consciência de classe. Era isso que eles estavam enxergando lá nos anos 1830, 1840, quando se encontram com a classe. A partir da experiência concreta, das relações objetivas, materiais de produção no capitalismo, essa classe trabalhadora veio a desenvolver a sua consciência de classe. Então, uma dimensão é a dimensão da consciência. Que no Marx está longe de ser uma coisa automática, imediata, porque trabalhadores e trabalhadoras constituem uma classe no processo da produção, aquilo que lá na Miséria da Filosofia ele falou, já são uma classe em si, isso não quer dizer que imediatamente está dado que irão desenvolver, num determinado processo histórico concreto, específico, uma consciência dessa oposição de interesse que adquira um caráter político de enfrentamento na luta de classes contra a burguesia. Aquilo que nós, na oposição aí, que não é exatamente os termos do texto da Miséria da Filosofia, vamos definir como uma classe para si. Um em si, para si, é mais uma formulação, Marx fala de uma classe para si, que age para si mesmo e tal, mas essa polarização do em si, para si, é mais um desenvolvimento que o Marx vai fazer depois. O Marx entende que esse processo é mediado por várias limitações e contradições que atravessam a consciência de classe e a formação da consciência de classe. Não à toa o livro que unificou, de fato, o trabalho do Marx e do Engels num projeto maior, nisso que eles vão passar a chamar do materialismo histórico, é chamada a ideologia alemã. É uma crítica à filosofia idealista alemã, mas é uma crítica à ideologia burguesa do tempo deles. E por ideologia, a gente já tem aí uma categoria analítica fundamental para entender essas formas de contradição que atravessam a consciência potencialmente desenvolvida ou desenvolvida da classe trabalhadora, já que, como eles afirmam, a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante daquela época, ou seja, homens e mulheres submetidos à dominação de classe, tem toda uma pressão à sua... para olhar para o mundo, para se ver no mundo, a partir dos olhos, da visão que não é a deles, que é a da classe dominante. São pressionados nessa direção pela ideologia da classe dominante. Falar em olhos e visão tem muito a ver com a imagem que eles usam mesmo, da câmara escura, da inversão. Não é que se trate... A ideologia não é uma invenção descolada da realidade, mas ela é uma imagem distorcida ou invertida do real, mas, ao mesmo tempo, ela é uma imagem constituída nas relações sociais materiais. Então, a ideologia é de uma classe, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. É preciso transpor os limites, parcial ou completamente, mas é preciso transpor os limites postos pela ideologia dominante à consciência da classe trabalhadora. Da mesma forma, Marx desenvolve lá desde os manuscritos econômico-filosóficos até o primeiro capítulo do Capital, quando ele fecha com a discussão do fetichismo da mercadoria, toda uma discussão que, até os novos tradutores, a gente tratou como alienação. Agora tem também estranhamento, tem outros termos para se referir a isso, mas a velha teoria da alienação do Marx. E, ao falar da alienação, ele está falando dessa relação indissociável entre a dimensão objetiva e subjetiva da classe, de como homens e mulheres, no processo da produção capitalista, como força de trabalho vendida como mercadoria ou capital, perdem progressivamente o controle sobre o produto do seu trabalho, da sua atividade laboral, e tendem a se enxergar cada vez mais, eles como mercadorias, eles como coisas, dominados por um sujeito, digamos assim, coisificados, dominados por esse sujeito, que é produto das suas forças físicas e intelectuais, mas que não lhes pertence, que eles não controlam, que os controla ou parece controlar no processo da produção capitalista. Então, essa dimensão alienante do processo capitalista de produção é fundamental também para entender as contradições, as limitações que atravessam a consciência da classe trabalhadora, ou seja, a dimensão subjetiva da classe é atravessada por esses elementos e está longe de representar uma evolução natural, linear, automática ou necessária do lugar social, da posição social da classe trabalhadora. Mas, é possível esse desenvolvimento da consciência de classe, senão Marx e Engels não tinham se encontrado com ela, como eu falei no início. Por isso, também, Marx e Engels valorizam fundamentalmente, ao falar de subjetividade da classe, o potencial da classe trabalhadora, como sujeito histórico, como sujeito social da transformação. Porque uma classe explorada, que desenvolve consciência de classe e apresenta um projeto societário, de ruptura, com a ordem, com as relações dominantes naquela sociedade, não é uma coisa nova na história, não é uma coisa recorrente. Quando, no Manifesto Comunista, Marx e Engels falam que a história de todas as sociedades até aqui tem sido a história da luta de classe, eu vou recuperar esse trechinho, vou lê-lo já, já, mas vocês se lembram que eles dizem da possibilidade de que dessa luta, entre patrícios e plebeus, senhores e servos, mestres e escravos, varia conforme a tradição do Manifesto, mas que dessa luta surge a revolução social, a transformação revolucionária da sociedade. Mas, se a inspiração analítica para eles é a revolução burguesa, que eles assistiram ou foram testemunhas com uma distância pequena de tempo, está em processo ainda, na época em que eles estão começando a tratar disso, se a referência foi a revolução burguesa, quando a burguesia rompe com os limites impostos pela classe dominante anterior, pelas forças da nobreza, da aristocracia, do antigo regime, se transforma em classe dominante dirigente do Estado, se essa é a referência, a burguesia, na luta de classes com a aristocracia, ela não era uma classe explorada pela aristocracia no sentido de que é o proletariado. Da mesma forma que a nobreza explorava, a burguesia também já estava explorando de uma nova forma esse novo setor, essa nova classe em formação. Portanto, a novidade da classe trabalhadora e, por isso, o seu potencial como sujeito histórico da transformação, é que, para superar a dominação a que estava submetida numa sociedade que Marx e Engels sabiam, ia para além da polarização entre burguesia e classe trabalhadora, Marx fala, dos oitos de Brumário, é cheio de exemplos das setores intermediários, pequena burguesia, o papel dos camponeses, o papel de grupos sociais com a burocracia, os militares, e tal, mas eles sabiam que era muito mais ampla a dinâmica dos conflitos na sociedade do que isso, mas, fundamentalmente, numa sociedade marcada por essa polarização que tendia a atrair para um dos polos todos os outros setores sociais, entre a burguesia e a classe trabalhadora, a novidade histórica desse sujeito social potencialmente revolucionário é que, para revolucionar as suas condições de vida, as suas condições materiais, a sua possibilidade de uma vida mais plena de sentidos, eles tinham não apenas que se emancipar como classe trabalhadora, mas eles tinham que libertar a sociedade de uma forma geral da dinâmica da exploração de classes, da divisão social do trabalho em classes sociais, porque, obviamente, diferentemente da burguesia, não dava para a classe trabalhadora, para o proletariado, tomar o poder, transformar a sociedade explorando a burguesia, os 99% não vão conseguir sobreviver parasitariamente explorando 1%. Então, Marx, desde o início, identifica nesse potencial da classe trabalhadora em revolucionais relações sociais, dessa nova classe com potencial revolucionário, a possibilidade da superação da sociedade de classe, a possibilidade de que a história da humanidade deixe de ser a história da luta de classe. Isso está presente no Marx lá na introdução da crítica à filosofia do direito de Hegel e vai estar presente no Capital. Não à toa, no Capital, o prefácio da primeira edição do livro 1 do Capital é um lugar onde o Marx afirma a conexão daquela reflexão com o sujeito que tem uma missão histórica que é derrubar a sociedade de classe, portanto, com o sujeito social classe trabalhadora. Agora, quando o Marx fala dessa missão histórica da classe trabalhadora, a gente pode ter uma leitura disso absolutamente determinista. Se a gente pegar uma parcela que eu diria até majoritária se não dominante do Marxismo do século XX, ela tratou dessa missão histórica como expressões como, por exemplo, é inexorável, é inexorável que a classe trabalhadora venha a superar o capitalismo, implantar o socialismo, necessariamente vai, obrigatoriamente isso vai acontecer. é natural, a ideia de que é um processo natural o desenvolvimento da consciência de classe, o que as contradições entre as relações de produção e a evolução das forças produtivas, necessariamente vão colocar a hora final do capitalismo, todas essas visões mais deterministas do processo da luta de classe não correspondem ao que o Marx e o Engels elaboraram ao tratar do sujeito revolucionário. Ainda que em alguns panfletos políticos eles possam ter sido mais incisivos, na análise concreta eles vão muito mais fundo e mostram as dificuldades colocadas para que esse potencial do sujeito revolucionário se realize nas sociedades capitalistas. isso está presente mesmo no mais fantástico, no mais importante dos manifestos panfletários elaborados pela humanidade nos últimos duzentos e tantos anos que é o próprio manifesto comunista. Ali, na passagem que eu já mencionei, a gente tem um exemplo de como a ideia do Marx e do Engels sobre o sujeito revolucionário está longe de ser determinista ou da inexorabilidade ou da naturalidade desse processo. Porque eles dizem, ao falar da luta de classes, homem livre e escravo, Patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre da corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido em uma guerra ininterrupta, ora franca, a hora é disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou pela transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das duas classes em conflito. Quase sempre a gente esquece do ou. A transformação revolucionária da sociedade inteira não é uma situação já dada pelas condições objetivas. O desenvolvimento da luta de classes pode levar a isso, mas isso não é uma resolução natural ou necessária. Então, a partir dessa dimensão do sujeito social classe trabalhadora, que eu queria introduzir na discussão aqui uma problematização que aparece já na obra do Marx e do Engels e que eu vou persegui-la nas próximas etapas dessa exposição. e que problematização é essa? Até aqui eu estou falando desse sujeito social classe trabalhadora no singular. Há classe trabalhadora, uma classe trabalhadora e acho correto e vou sustentar que é assim que a gente deve se referir. Mas a gente tem que ter muito cuidado ao caminhar nessa direção. Primeiro, porque isso nos leva muitas vezes a tratar o sujeito social como se a gente estivesse tratando de um sujeito individual, um indivíduo. Mesmo que o indivíduo seja evado de contradições, a gente pensa, ele faz, ele pensa, ele fez, ele atuou, ela, a classe trabalhadora, faz, fez, atuou. Mas não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de uma relação social que estabelece uma coletividade múltipla, complexa e essa unidade da classe é uma construção social em meio a relações que, para além de engendrarem uma oposição objetiva de interesses entre os trabalhadores e os capitalistas, os burgueses, ela engendra também essa relação social capitalista, engendra também oposições, diferenciações, que atravessam a classe trabalhadora e também a burguesia, mas esse não é o meu problema hoje. Mas a classe trabalhadora é atravessada por essas divisões, por essas formas de fragmentação dessa unidade potencial que lhe caracteriza. O Marx explora isso no Capital, por exemplo, na dimensão objetiva da classe, quando ele diz que as condições de exploração não são idênticas para a totalidade da classe trabalhadora e nem as identificações coletivas trabalham sempre para uma convergência na consciência de classe. Nas condições objetivas do capitalismo, ele depende de uma parcela de assalariados que venham executar atividades gerenciais, atividades de gestão do processo da produção e, portanto, de gestão da força de trabalho. E o Marx usa uma metáfora que é a metáfora do exército, a metáfora militar, para falar disso no Capital. Eu vou citar o Marx aqui de novo. Assim como o capitalista é inicialmente libertado do trabalho manual, tão logo o seu capital tenha atingido aquela grandeza mínima com a qual tem início a produção verdadeiramente capitalista, agora ele transfere a função de supervisão direta e contínua dos trabalhadores individuais e dos grupos de trabalhadores a uma espécie particular de assalariados. Do mesmo modo que um exército necessita de oficiais militares, uma massa de trabalhadores que coopera sob o comando do mesmo capital necessita de oficiais, dirigentes, gerentes e suboficiais, capatazes, foremen, overlookers, contremetri, suboficiais industriais que exerçam o comando durante o processo de trabalho em nome do capital. Ou seja, desde a dimensão mais objetiva do processo da produção capitalista, o Marx está reconhecendo que essa unidade potencial à classe trabalhadora é evada por divisões, por heterogeneidades e tratar da heterogeneidade que atravessa a classe é tratar inclusive de formas de relações sociais que engendram preconceito, opressões e esse é um desafio inevitável para quem sustenta a validade analítica do conceito de classe trabalhadora e tanto mais para quem sustenta a aposta na potencialidade transformadora desse sujeito histórico. Por isso, a partir de agora eu vou priorizar aqui uma análise sobre as opressões que atravessam a sociedade capitalista que são engendradas pelas relações sociais capitalistas e atravessam a classe trabalhadora concentrando aqui um pouco o que eu vou falar na discussão sobre gênero e raça um pouco pelas minhas limitações mas também porque junto com as opressões relacionadas à questão nacional isso concentra o maior acúmulo de reflexões no interior do marxismo e dos críticos ao marxismo e ao marxismo no livro a parte em que eu trato disso tem um título meio provocativo uma pergunta com interrogação novos sujeitos e esse é o debate que eu quero trazer para cá ampliando um pouco em relação ao que está exposto no livro como eu disse para eu ir além um pouco da síntese desenhada no livro mas também para buscar dar um sentido de conexão para vocês entre as ideias dos pensadores e das pensadoras que vocês vão ter oportunidade de acompanhar nos debates desse evento então vou aproveitar já que eu fui escalado de última hora para essa função para também apresentar um pouco de ideias que vão estar em debate aqui introduzir porque que nós no Uniep pensamos esse evento focado no Marx sem tabu o nome é do João Leonardo se vocês gostarem ou não perguntei para ele porque mas enfrentando opressões esse efetivamente é o objetivo do evento e obviamente não é um objetivo para nós só desse evento é um objetivo dos militantes e dos pensadores marxistas de uma forma geral bom acho que um dos problemas recorrentes da análise marxista desde os tempos do Marx e do Engels ainda presentes em vida para tratar disso costuma ser tentar contornar esse significado da heterogeneidade da classe das diferentes experiências históricas que podem engendrar formas de opressão de alienação que também são combinadas a exploração de forma diferente a dificuldade de tentar contornar isso através de afirmações a dificuldade posta por tentar contornar isso através de afirmações muito genéricas que conferem prioridade analítica o conceito de classe trabalhadora em relação a categorias de análise associadas a opressão de gênero e a opressão racial e o ponto de partida da reflexão aqui é que se do ponto de vista marxista a gente precisa compreender o capitalismo como uma totalidade dinâmica uma totalidade contraditória o desafio que a gente tem é empreender análises traçar estratégias que tenham em conta as complexas relações no interior dessa totalidade capitalista e dentro dessa totalidade maior da totalidade menor que eu estou focando aqui a classe trabalhadora que envolvem exploração opressão alienação etc e eu vou começar então com o ponto de vista da discussão das opressões de gênero desse ponto de vista eu acho que é preciso reconhecer que as relações entre gênero e classe o dito de outra forma entre patriarcado e capitalismo entre patriarcado opressão das mulheres e capitalismo exploração do trabalho essas relações foram muitas vezes negligenciadas ou secundarizadas pelas análises marxistas e também pelas organizações políticas que buscam inspiração no marxismo organizações socialistas isso gerou um certo divórcio entre as elaborações marxistas e as elaborações dos movimentos em defesa dos direitos das mulheres do feminismo que em muitos momentos esse divórcio foi até litigioso a metáfora do divórcio está em vários textos vou fazer referência a alguns deles ainda assim eu entendo que vem da tradição do materialismo histórico das elaborações do Marx e do Engels as referências mais importantes para tentar compreender e superar esse divórcio e essas opressões bom o primeiro elemento explicativo para tentar avançar nessa direção é compreender que as formas de opressão de gênero que a opressão patriarcal antecedem essas formas antecedem a generalização das relações sociais capitalistas em modos de produção anteriores ao capitalismo especialmente naqueles que tinham a sua unidade produtiva fundamental baseada na unidade familiar as relações de produção voltadas prioritariamente para a subsistência já colocavam elementos de subordinação da mulher das crianças ao poder patriarcal e isso organizava o processo produtivo mas com o capitalismo não vai ser essa a função do patriarcado não é assim que se organiza o processo produtivo mesmo que a gente possa partir do processo produtivo para entender a permanência das formas patriarcais de opressão de gênero o Marx e o Engels por exemplo no Manifesto Comunista também tratavam desse aspecto eles ridicularizam numa passagem o temor burguês de que o comunismo introduzisse a comunidade de mulheres nosso jogo de palavras tão comum de comunismo com comunidade e tal e eles explicavam esse medo Marx e o Engels no Manifesto Comunista jogam o tempo todo bom, vocês têm medo disso? ah, é isso mesmo é isso que os comunistas vão fazer mas por um caminho analítico mais complexo então eles dizem para o burguês a mulher nada mais é que um instrumento de produção ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão explorados em comum o burguês conclui naturalmente que o destino da propriedade coletiva caberá igualmente às mulheres então eles estão dizendo o que eles têm medo é que nessa lógica de socialização dos instrumentos de produção haja socialização das mulheres porque eles encaram as mulheres única e exclusivamente como instrumentos de produção eles fazem umas piadas de mau gosto no meio disso aí Marx e Engels não estão isentos dessa lógica da opressão dos preconceitos e tal mas eles afirmam taxativamente que o objetivo comunista de superar de suprimir a subordinação material das mulheres era central para a proposta do manifesto portanto das lutas comunistas que eles querem representar eles dizem o burguês não imagina que se trata precisamente de arrancar a mulher de seu papel de simples instrumento de produção essa parte do projeto revolucionário que eles querem imprimir as lutas da classe trabalhadora simbolizada pela proposta do manifesto comunista bom essa denúncia do caráter opressivo das relações entre homens e mulheres vai retornar em diversos dos textos da dupla e eles tentam precisar melhor o sentido histórico desse processo no que diz respeito a esse sentido histórico do patriarcado talvez a obra mais conhecida seja a obra do Engels a origem da família da propriedade privada do Estado em que ele lembra a afirmação que ele e o Marx tiveram na ideologia alemã obra que não estava publicada não foi publicada em vida deles mas o Engels relembra nesse livro que eles elaboraram sobre isso lá nos anos 40 e o Engels diz o seguinte que eles escreveram lá a primeira divisão do trabalho é que se fez entre homens e mulheres para a procriação dos filhos e acrescentavam o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história isso o Engels já está acrescentando no livro dele coincide com o antagonismo que se desenvolveu entre homem e mulher na monogamia e a primeira opressão de classe com a opressão do sexo feminino pelo masculino aqui tem uma forma de conexão entre opressão de classe e exploração de classe e opressão de gênero que o Engels está fazendo o livro do Engels foi escrito numa época em que ele se apropriou a ele e o Marx porque o Marx tem seus cadernos etnográficos importantes para entender toda a reflexão do Marx sobre essa questão elaborados nessa época pouco antes da sua morte ele continuava trabalhando nesses cadernos o Engels toma esses cadernos como uma das suas referências mas o Engels e o Marx tiveram contato com uma renovação dos estudos etnográficos da sua época que era limitada pela própria natureza desses esforços e pela limitação de uma de uma ciência em formulação em formação e ali tem muito nas elaborações do Engels tem muitos equívocos confusões entre matrilinearidade matriarcado por exemplo coisas que depois tem gente muito melhor que eu para explicar isso para vocês mas eu acho que a perspectiva que está nessa obra de inserir o patriarcado na dinâmica histórica das transformações nas relações sociais e portanto explicá-lo como algo que muda ao longo da história continua sendo uma referência metodológica central para a gente pensar no interior de uma abordagem marxista a questão da opressão de gênero hoje porque isso permite perceber e reafirmar sempre que esse não é um elemento natural não existiu sempre surgiu em decorrência de processos históricos sociais e essa é a grande vantagem de uma perspectiva materialista da história tudo aquilo que surgiu em processos históricos sociais pode ser superado pode ser transformado mas o Marx mostra no capital como é que com a acumulação primitiva de capital e o processo de expropriação o que vem à tona é uma separação dos agora cada vez mais proletários e proletárias dos meios de produção necessários a suprir a sua subsistência de uma economia familiar de subsistência na separação da terra ou das ferramentas de trabalho lançando esses seres no mercado e isso quebra obviamente as diferentes formas de relações de produção organizadas pelo poder patriarcal patriarcal nas unidades familiares no entanto a lógica patriarcal sobreviveu ela foi transformada e foi incorporada ao capitalismo essa sobrevivência só pode ser compreendida se a gente for de um lado seguindo as pegadas deles além de um essencialismo biológico não é uma natureza distinta de homens e mulheres que explica essa sobrevivência do patriarcado e também além dos determinismos que são muitas vezes determinismos de fundo econômico e outras vezes são determinismos de fundo cultural características culturais imutáveis ou autônomas em relação ao conjunto das relações sociais são às vezes invocadas para explicar essa permanência do patriarcado eu acho que uma das contribuições centrais que a partir do Marx mas não só no Marx levou a uma contribuição a uma compreensão mais ampliada e mais complexa dessa persistência da opressão patriarcal nas sociedades capitalistas é aquela elaborada pela chamada teoria da reprodução social amanhã a Tinzia e a Titi vão gastar o dia que gastar não vocês vão ganhar o dia que explicando a teoria da reprodução social suas formulações suas propostas analíticas e políticas então eu vou aqui apenas chamar atenção para alguns breves aspectos meio que a guisa de introdução mesmo mas é a partir daí que a gente a partir dessa perspectiva que a gente pensa compartilha dessa ideia de que a sobrevivência que a sobrevivência da ideologia patriarcal combinada valorização do modelo familiar monogâmico como uma norma ganhou materialidade em diferentes modalidades de controle do comportamento feminino e no estabelecimento de padrões heteronormativos pelos homens que cumpriram papel importante de legitimação e de organização das relações sociais capitalistas subalternizando duplamente o trabalho e a posição social em geral das mulheres de um lado porque se o capital em seu avanço destrói as relações de produção baseadas na unidade familiar o capitalismo não dispensou a família e aí a gente está tratando mais especificamente do papel da mulher também das crianças e dos idosos mas aí crianças e idosos também muito mais mulheres crianças e idosos como da unidade familiar da família como unidade primordial na execução de uma série de trabalhos de uma série de modalidades de atividades que são essenciais para a reprodução da força de trabalho então o trabalho reprodutivo esse é o é o mote central da teoria da reprodução social e ao falar de reprodução aqui a gente não está se referindo ao sentido da reprodução ampliada do capital para o Marx mas sim a gente está falando de reprodução social como reprodução da força de trabalho então esse trabalho reprodutivo que envolve uma dimensão biológica mas envolve também uma série de atividades relacionadas alimentação limpeza cuidado com crianças novas gerações de trabalhadoras e trabalhadores tudo isso quase sempre executado pelas mulheres como trabalho doméstico como trabalho no lar proletário e às vezes também fora dele tem um impacto sobre o custo da força de trabalho para o capital porque transferir o conjunto dessas atividades o conjunto desses trabalhos ligados à reprodução da própria força de trabalho para a unidade familiar de forma não remunerada significa para o capital poder remunerar a sua força de trabalho em patamares mais baixos para que ela adquira o que sobra o que não está coberto pelo trabalho não remunerado em casa no mercado em determinadas circunstâncias históricos sociais a concentração do trabalho reprodutivo na esfera doméstica permitiu ao capital remunerar a força de trabalho lembremos do Marx cujo valor é o da sua reprodução é o valor do custo dessa força de trabalho para se alimentar para descansar para se vestir para se transportar para estar ali no outro dia de novo sendo vendido ao capital nesse sentido o trabalho na esfera doméstica permitiu ao capital remunerar a sua força de trabalho com salário inferior ao que seria necessário se ela tivesse que recorrer para todo tipo de atividade reprodutiva ao mercado então essa é a lógica fundante da discussão da teoria da reprodução social a partir de todo um acúmulo de debates sobre o trabalho doméstico não remunerado das mulheres que foi feito ao longo de décadas pelo movimento feminista muitas pessoas mas mulheres em especial exerçam o trabalho doméstico não remunerado mas também exerçam trabalho assalariado fora da vida doméstica em tempo parcial em tempo integral tanto faz uma parcela da sua força de trabalho é utilizada fora do circuito direto da valorização produtiva do capital ainda que tenha papel para a reprodução ampliada do capital como eu acabei de falar mas fora do circuito direto da valorização produtiva do capital servindo assim para rebaixar o custo da reprodução da força de trabalho em geral é esse reconhecimento da especificidade da importância do trabalho reprodutivo que é essencial esse trabalho reprodutivo para a reprodução da mercadoria que garante a valorização do capital que é a mercadoria força de trabalho que traz consigo uma necessidade de entender que a classe trabalhadora não é composta somente pelos trabalhadores e trabalhadoras que estão assalariados ocasionalmente ou permanentemente ou que estão desempregados mas em busca de um salário mas é composta também essa classe trabalhadora pelas mulheres que exercem o trabalho doméstico que também fazem parte da totalidade de uma força de trabalho assalariada passada presente e potencial conjuntamente com todos cujo sustento depende do salário mas não desempenham diretamente ou não podem desempenhar trabalho assalariado e aqui eu estou citando uma passagem de um livro que é fundante dessa perspectiva da teoria da reprodução social que é o livro da Lise Vogel Marxismo e opressão da mulher em direção a uma teoria unitária ora esse é um lado da eu ia usar a expressão funcionalidade mas não é só uma funcionalidade esse é um lado da importância dessa lógica patriarcal para a lógica da acumulação do capital e tem um outro porque esse a gente está cansado de ser confrontado com ele pelos números dia a dia na imprensa nas discussões de uma forma geral porque a ideologia patriarcal legitima também a incorporação da mulher no mercado de trabalho em posições subalternizadas e com remunerações mais baixas e ou a gente poderia dizer afinal Marx lembrava e aqui eu estou citando o Marx diferentemente das outras mercadorias a determinação do valor da força de trabalho contém um elemento histórico e moral ou seja essa ideia de que o valor da força de trabalho é o valor da sua reprodução varia historicamente conforme componentes que incluem componentes morais essa opressão do ponto de vista ideológico justifica subalternização e remuneração em patamar inferior das mulheres no mercado de trabalho das mulheres e crianças nas fábricas de tecido dos primeiros tempos da expansão industrial que foram discutidas pelo Marx no capital as trabalhadoras altamente qualificadas em empreendimentos estratégicos para o capital na atualidade e nos pontos entre esses dois polos o trabalho feminino sempre foi remunerado abaixo sempre foi tratado de forma discriminatória em relação ao masculino em todos esses casos a divisão no interior da classe trabalhadora é legitimada por uma ideologia patriarcal isso tudo é obviamente funcional como forma de rebaixar o custo médio da força de trabalho e de dividir as lutas da classe trabalhadora então o nosso desafio voltando para a questão é reconhecer que a opressão patriarcal atravessa toda dinâmica social capitalista e se integra a essa dinâmica de relações sociais é isso que nos exige como está lá no título da obra da Lise Vogel uma abordagem unitária que capture a forma através da qual se opera essa integração entre a opressão das mulheres e o modo de produção poderíamos dizer o modo de exploração da força de trabalho no capitalismo vocês vão ter contato daqui a pouco com a Titi Bhattacharya que resume a questão da contribuição da teoria da reprodução social para o entendimento unitário dessa forma como o capitalismo integra produção e reprodução social no seu sócio-metabolismo da seguinte forma diz ela a ideia mais importante da teoria da reprodução social é que o capitalismo é um sistema unitário que pode integrar com êxito ainda que de maneira desigual a esfera da reprodução nesse sentido da reprodução social da força de trabalho e a esfera da produção as mudanças em uma esfera tem efeito na outra salários baixos e a tendência neoliberal a redução nos custos de trabalho por exemplo podem gerar execuções hipotecárias e a violência doméstica no lar então ela está tentando nessa abordagem unitária ir e voltar do ambiente doméstico para o ambiente público do trabalho assalariado e vice-versa voltando então ao argumento da Lise Vogel que resgata a discussão do Marx no capital sobre a relação capitalista de exploração do trabalho e sobre a reprodução da força do trabalho para ir além na análise dela sobre a especificidade da opressão de gênero associada ao trabalho doméstico esse trabalho reprodutivo ela diz é a responsabilidade pelo trabalho doméstico necessário a reprodução social do capital e não a divisão sexual do trabalho ou a família por si que sustenta materialmente a perpetuação da opressão das mulheres e da desigualdade em relação a elas na sociedade capitalista ora então é importante perceber que essa opressão atravessa a forma da organização familiar da classe trabalhadora e isso garante vantagens e privilégios por que não dizer aos homens trabalhadores em relação às mulheres reforçando portanto no interior da própria classe trabalhadora a opressão de gênero ainda assim é inevitável constatar que a superação da opressão de gênero é impossível sob a lógica do capital porque foi justamente essa lógica que a integrou de uma forma complexa não necessariamente linear a exploração do trabalho sendo portanto indissociável a superação da opressão de gênero da emancipação da totalidade da classe trabalhadora como a gente mencionou para o Marx a emancipação da totalidade da humanidade a Tins e a Rousa que também vai estar aqui amanhã com vocês chama atenção para o seguinte reconhecer que nesse contexto os homens inclusive os da classe trabalhadora retiram um benefício relativo da opressão de gênero não significa fazer dos homens uma classe de exploradores mas antes compreender a complexidade com que o capitalismo integra e emprega relações de poder pré-capitalistas para criar hierarquias cavar fossos e erigir barreiras entre os explorados e os oprimidos obviamente essa formulação dela aparece numa polêmica com uma série de outras formulações e está num livro chamado Ligações Perigosas Divórcios e Casamentos entre Marxismo e Feminismo que vai estar tendo uma tradução para o português que até vai estar disponível aqui já nos dias que a Tins estiver falando ela vai poder apresentar um pouco desse livro para vocês acho que um desafio análogo reside na capacidade da gente entender que se a opressão de gênero atravessa as classes as divisões de classe atravessam as posições de gênero assim como atravessam outras formas de opressão na sociedade em que a gente vive as mulheres não experimentam a opressão de gênero de forma homogênea embora todas sejam submetidas a um poder patriarcal ou opressivo diferenças de classe de estatuto civil de etnia de raça geram distintas formas de subjetividade nesse sentido a proposta apresentada acabei de citar as duas pela Tins e pela Tite e pela Nancy Fraser num livro que vocês com certeza conhecem o manifesto delas o feminismo para os 99% explora essa dimensão unitária da forma como o capitalismo articula exploração e opressão no processo de produção e na esfera de reprodução da força do trabalho levando em conta que é na articulação entre essas dimensões que a maioria 99% trabalhadora das mulheres vivencia as relações sociais em que se inserem e é para essa maioria que o feminismo marxista vem se apresentando como uma alternativa disposta a construir uma plataforma de lutas anticapitalistas que seja efetivamente constituída pela luta contra a opressão de gênero assim mais do que estabelecerem uma identidade primária que orienta um sujeito coletivo um sujeito social homogêneo e autônomo as posições de gênero interagem com as de classe e de raça atuando de uma forma complexa na determinação das formas específicas e hierarquizadas como as opressões são vividas subjetivamente acho que todo o debate do feminismo negro é essencial para a gente compreender como isso se manifesta em situações históricas concretas eu vou citar aqui só um exemplo disso que são as formulações do manifesto do coletivo do Comba River escrito por feministas negras estadunidenses em 1977 e essas formulações foram e continuam sendo muito importantes cada vez mais atuais para o nosso debate as signatárias do manifesto se declararam ativamente comprometidas com a luta contra a opressão racial sexual heterossexual e de classe mas declararam-se também empenhadas no desenvolvimento de análise e práticas integradas baseadas no fato de que os principais sistemas de opressão estão interligados isso eu estou citando passagens aqui delas do manifesto afirmando que sua identidade particular como mulheres negras lhes tornava de novo citando difícil a separação de raça classe e opressão sexual porque em nossas vidas elas são em geral sentidas simultaneamente elas defenderam o posicionamento radical unitário de que a libertação de todos os povos oprimidos exige a destruição dos sistemas político-econômicos capitalistas e imperialistas bem como do patriarcado bom ao citar essa passagem do manifesto do coletivo Combarri eu queria fazer uma passagem para discutir como a questão racial também se apresenta num entendimento totalitário da totalidade das relações capitalistas e dessa totalidade no interior da outra que é a classe trabalhadora mas conforme eu prometi para vocês antes que vocês durmam completamente a gente pode fazer um intervalo de 5 a 10 minutos e eu volto com isso e com o tempo para a gente debater de fato enquanto as pessoas vão entrando eu vou recuperando então o argumento eu comecei fazendo uma síntese do que era a proposta de análise desse livro a classe trabalhadora de Marx ao nosso tempo e no interior dessa proposta situei para vocês que o que eu ia abordar aqui com maior ênfase era justamente a parte do livro que trata da elaboração do Marx e do Engels sobre a classe trabalhadora tentei mostrar como é que essa elaboração ela envolve de forma indissociável que eu no livro por razões didáticas dissociei na exposição ela envolve dimensões objetivas e dimensões subjetivas da classe e que as dimensões subjetivas podem ser entendidas numa dupla perspectiva de um lado envolvem a discussão sobre subjetividade subjetividade com sentido de sujeitos conscientes consciência de classe toda a elaboração do Marx sobre as possibilidades e as barreiras postas ao desenvolvimento de uma consciência de classe pela classe trabalhadora tudo isso muito relacionado a uma outra dimensão subjetiva que é a potencialidade da classe trabalhadora como sujeito da transformação social como sujeito social revolucionário um sujeito histórico nesse sentido mais amplo agora tanto a consciência da classe atravessada pela ideologia dominante de uma época pelos limites postos pelo próprio processo subjetivo das relações sociais de produção que engendram relações alienadas dos homens e das mulheres com o mundo a sua volta quanto por conta dessas limitações e dessas barreiras postas ao desenvolvimento da consciência de classe esse sujeito é atravessado por contradições que quando se efetivam limitam o potencial transformador o potencial revolucionário entre essas contradições que tem raízes objetivas e tem um papel subjetivo importante na lógica da sociedade capitalista na lógica da acumulação do capital na lógica da dominação burguesa entre elas a gente deu algum destaque aqui para como a classe trabalhadora é atravessada pelas opressões de gênero primeiro e através agora no final do recurso a um manifesto de feministas negras que é quase que um texto inaugural de uma série de discussões que é o manifesto do coletivo do Comba Rio River do Rio Comba Rio esse título tem a ver com o seguinte não está no script aqui mas enquanto o pessoal vai chegando esse rio era a principal passagem do que foi chamado no movimento abolicionista dos Estados Unidos da ferrovia subterrânea seriam as rotas de fugas que não era uma ferrovia nem era subterrânea literalmente essa é uma metáfora as rotas de fugas empregadas pelo movimento abolicionista para dar fuga a trabalhadoras e trabalhadores escravizados do sul dos Estados Unidos para a região norte ou até mesmo para o Canadá e essas rotas muitas vezes tiveram operadores que seriam os maquinistas da ferrovia digamos assim que eram ex-escravos trabalhadores e trabalhadoras libertas que se mantinham conectadas a essa luta pela liberdade de uma maneira coletiva entre elas algumas mulheres de destaque na história do movimento feminista dos Estados Unidos especificamente relacionada a essa rota que passava pelo Rio Combarri as feministas negras que escrevem esse manifesto estão pensando em algumas dessas mulheres de destaque como Elizabeth Taubman por exemplo então é uma uma denominação não aleatória eu vou voltar a essa questão mas aqui era só para dar um tempo para o pessoal ir recompondo o plenário mas com isso eu quis fazer também uma passagem para discutir essa outra face das opressões que passa pela questão racial e como isso interfere como isso atravessa a classe trabalhadora e como isso tem um papel na dinâmica tanto das relações sociais de produção capitalistas quanto da luta de classe entre trabalhadores e burgueses no mundo em que a gente vive acho que o primeiro elemento quando a gente começa falando da opressão de gênero e passa a falar da opressão racial o primeiro elemento a chamar atenção é que diferentemente das opressões de gênero cuja base está no patriarcado que como a gente tentou resgatar aqui antecede o capitalismo as opressões justificadas ideologicamente por critérios raciais surgem com o capitalismo são obra em grande medida da acumulação de capital desde seu estágio de acumulação primitiva de capital elas surgem diretamente relacionadas a legitimação da escravidão moderna e elas ganham até uma nova dimensão a partir do momento em que o capitalismo quando atinge a sua etapa industrial se confronta com movimentos abolicionistas em escala internacional que começam a pôr em xeque a continuidade dessas instituições escravistas pensar a opressão racial e o racismo é pensar a conexão disso com a escravidão mas especialmente com o papel que a escravidão cumpriu na acumulação primitiva de capital e no papel que no período posterior à abolição da escravidão essas justificativas ideológicas da escravidão vão cumprir para manter a opressão racial reforçando reforçando uma lógica capitalista em torno a isso bom quando a gente diz que essa é a questão racial portanto as opressões raciais surgem com o capitalismo isso não quer dizer que não tinha antes do capitalismo formas de preconceito que a gente definiria hoje como preconceito ético e que hoje até adquirem caráteres e contornos de racismo mas em períodos anteriores à fase da acumulação primitiva do capital essas formas de preconceito estavam associadas muito mais a fatores culturais ou religiosos do que as supostas características biológicas que seriam inatas às populações de diferentes regiões do mundo embora também em períodos anteriores ao capitalismo obviamente toda forma de preconceito envolve caracterizações negativas quanto ao aspecto físico traços culturais dos povos que são alvos de discriminação mas a questão está o centro articulador dessas formas de discriminação passava não por suposições de características biológicas inatas mas por elementos culturais e religiosos e também a escravidão não é uma invenção da fase de acumulação primitiva do capital formas escravistas relações de produção escravistas tiveram presentes ao longo de praticamente toda a história das sociedades de classe não da humanidade com certeza se tem aquele trechinho do manifesto comunista toda a história das sociedades até aqui tem sido a luta de classe mas a gente tem que lembrar como o Engels lembrou numa notinha de uma edição posterior do manifesto que isso é válido para o momento em que começa a surgir para os momentos a partir dos quais surgiu a divisão social do trabalho a divisão em classes sociais e tal mas essas modalidades de escravidão anteriores ao período moderno tiveram outras justificativas mesmo durante as primeiras fases da acumulação primitiva de capital a escravização temporária ou por tempo indefinido de trabalhadores expropriados que depois vão ser definidos como brancos ou de trabalhadores nativos das Américas de povos nativos das Américas e tal ela estava prevista ela estava ativa e o Marx resgata isso em passagens especialmente do capítulo 24 do Capital sobre acumulação primitiva então para entender o racismo contemporâneo com o qual a gente convive é preciso compreendê-lo como um processo histórico essa é uma das afirmações importantes da elaboração do Silvio Almeida que vai estar aqui com vocês à noite de quem eu vou resgatar uma outra dimensão na discussão sobre o racismo o conceito de raça baseado em supostas determinações biológicas ou características fenotípicas das populações humanas está completamente impregnado e é isso que eu estou tentando chamar atenção pelo esforço ideológico para tentar legitimar a instituição da escravidão moderna que surgiu por uma opção da colonização por uma opção de caracterizar de forma mercantil a colonização do novo mundo das índias ocidentais pelos povos europeus a partir do século 16 todos nós conhecemos um pouco das determinações básicas desse processo diante da característica de fronteira aberta desses territórios conquistados diante das distintas possibilidades e das limitações para subjugar e explorar os povos originários e também das distintas possibilidades ou indisponibilidades de quantitativos suficientes de trabalhadores ditos livres mas muitas vezes não eram europeus para a produção mercantil nas novas colônias diferentes povos colonizadores se voltaram para a escravização de populações africanas capturadas convertidas em mercadorias e traficadas através do Atlântico por navios empresariais escravistas de propriedade europeia mais tarde também de propriedade de descendentes europeus nas colônias ou nas antigas colônias porque a escravidão permanece mesmo depois da independência nós sabemos bem aqui no Brasil e era feito esse tráfico a lógica desse tráfico era alimentar as grandes produções agrícolas as plantations e as demais atividades econômicas dos territórios coloniais americanos se o tráfico transatlântico alimentou com a força de trabalho necessária o lucrativo empreendimento das plantations coloniais o tráfico também foi empreendimento globalizado conectando três continentes e conforme a discussão do Marx essa foi uma das principais formas o tráfico foi uma das principais formas de acumulação primitiva de capital é com base nessa lógica da acumulação capitalista ainda que na sua fase de acumulação primitiva durante um certo período que mais de 12,5 milhões de seres humanos foram arrancados de suas terras originárias e traficados como mercadoria para as Américas quase 6 milhões deles pelos cálculos hoje disponíveis por navios de bandeira portuguesa ou brasileira bom as lutas contra a escravidão existem desde que há escravidão antiga ou moderna essa é uma a resistência à escravidão é inerente à própria existência da escravidão mas conforme eu tentei chamar atenção quando essas lutas adquiriram o contorno de um movimento abolicionista transatlântico que a gente pode ter dado dimensões globais a essa resistência à escravidão como contraponto as justificativas ideológicas se tornaram cada vez mais revestidas de tons cientificistas e eurocêntricos abertamente racistas para tentar naturalizar o escravismo moderno como resultante da adaptação da limitação da raça negra ao trabalho manual isso depois vai ser estendido também aos asiáticos que vão ser enquadrados em uma outra raça raça amarela à medida que o colonialismo neocolonialismo europeu do século XIX avança cada vez mais também sobre territórios orientais e essa ideologia racista ganhou aportes de um discurso civilizatório que apresentava o homem branco europeu uma invenção nesse sentido dessa mesma época uma invenção que a gente poderia dizer até precede do outro primeiro para saber quem é o outro você tem que definir racialmente um homem branco europeu então esse homem branco europeu apresentava justificava a sua ação colonizadora como benéfica aos povos locais porque afinal de contas estava trazendo a modernidade a civilização ocidental a dinâmica do desenvolvimento econômico capitalista para regiões e sociedades apresentadas desse ponto de vista como atrasadas em decorrência de uma inferioridade natural racial das suas populações esse discurso racialista vai ser depois ampliado no século XX ele vai dar base aos discursos antissemitas e eugenistas que embalaram as ideologias nazifascistas mas sua origem me parece está ligada sua história está ligada a esse processo da escravidão moderna das lutas contra a escravidão moderna das justificativas ideológicas para essa escravidão moderna o uso da expressão raça também apareceu para desqualificar os povos originários nas nas Américas coloniais mas a partir do século XVII nos Estados Unidos há uma quase que um marco da introdução do discurso racial associado a uma revolta do século XVII em que colonos escravizados ou em trabalho compulsório por formas do tipo indentured label contratos de tempo determinado para trabalho compulsório se uniram a trabalhadores africanos escravizados populações nativas num processo de rebelião chamada revolta ou rebelião de Bacon que é identificada como um momento em que começa a ser um discurso de separação dessa força de trabalho por critérios raciais a gente pode pensar em marcos diferentes para outros espaços mas com certeza no final do século XVIII tem tanto a expansão de um movimento abolicionista nas índias ocidentais colonizadas pela Inglaterra quanto o impacto da revolução francesa mas mais do que tudo da revolução haitiana e da luta de libertação nacional feita pela população negra de libertos e escravizados que combina o fim da opressão colonial com o fim da escravidão sobretudo a partir desse momento do final do século XVIII que essas ideologias racialistas ou o racismo se espalha mas se eu estou localizando essa origem histórica e dando ênfase para ela eu não quero dizer com isso que o racismo pode ser visto simplesmente como herança cultural da escravidão a ciência do século XX derrubou completamente qualquer pretensão a cientificidade do argumento racialista da hierarquia entre as raças no entanto o racismo continuou e continua a orientar formas opressivas de exercício do poder e se interpenetra nas relações de produção criando hierarquias de funções níveis distintos de formalização do emprego diferenças significativas em relação aos valores salariais da mesma forma se a gente quiser comparar com as relações de gênero e as linhas de gênero no mercado de trabalho então desse ponto de vista embora a opressão racial tenha uma origem histórica mais próxima mais conectada à emergência das relações sociais capitalistas também é importante entender como é que uma origem histórica que está associada à escravidão moderna no período da acumulação primitiva ajuda mas não explica completamente a permanência dessa justificativa ideológica racista no período posterior à abolição da escravidão ou às abolições da escravidão moderna esse sentido do preconceito e das formas de opressão étnico-raciais para a exploração capitalista foi percebido pelo Marx e isso aparece em vários dos seus textos e isso talvez tenha tido um momento chave no debate da primeira internacional da Associação Internacional dos Trabalhadores que nós depois chamamos de Primeira Internacional quando por exemplo Marx defendeu o apoio irrestrito à causa nacional irlandesa a libertação da Irlanda do julgo colonial inglês o Marx entendia que a Inglaterra possuía uma classe trabalhadora mais numerosa e com tradições capitalistas mais latentes do ponto de vista do próprio desenvolvimento das forças produtivas e da generalização das relações de produção capitalistas por isso a classe trabalhadora inglesa deveria ser ou deveria ocupar um papel central nas lutas da época da Associação Internacional dos Trabalhadores mas ele percebia também que no caso inglês existiam obstáculos objetivos e subjetivos para uma atuação revolucionária da classe trabalhadora inglesa associados entre outros fatores à dominação sobre a Irlanda ele afirmava e nos documentos da Associação Internacional dos Trabalhadores em que ele participa da discussão isso fica evidente que o racismo e o colonialismo andavam juntos tinham que ser combatidos de conjunto porque eram extremamente eficazes em obstaculizar o potencial revolucionário da classe trabalhadora de um ponto de vista mais estritamente econômico objetivo nesse sentido o Marx entendia que a força dos proprietários de terra ingleses residia em grande parte no seu controle sobre terras na Irlanda assim como ele denunciava que a introdução dos trabalhadores empobrecidos irlandeses no mercado estava ciente de que esse processo introduzia divisões no interior da classe trabalhadora inglesa e ele chega a dizer claramente que sem resolver o problema colonial irlandês sem superar o preconceito racial étnico que atravessava a classe trabalhadora inglesa a classe trabalhadora inglesa não teria sucesso em manifestar o seu potencial revolucionário tem um trecho de um texto em que ele é um texto de 1870 falando da questão irlandesa em que o Marx faz um paralelo que ajuda a entender muito da sua visão sobre as opressões de um ponto de vista racial e a questão racial diz o Marx o seguinte de fato em todos os grandes centros industriais da Inglaterra um profundo antagonismo entre proletários irlandeses e ingleses trabalhador inglês comum odeia trabalhador irlandês como um concorrente que rebaixa o seu salário e o seu padrão de vida também alimenta contra ele antipatias nacionais e religiosas exatamente o mesmo modo como os brancos pobres dos estados sulistas da América do Norte se comportavam em relação aos escravos negros esse antagonismo entre os dois grupos de proletários no interior da própria Inglaterra é artificialmente mantido e alimentado pela burguesia que sabe muito bem que essa cisão é o verdadeiro segredo da preservação do seu próprio poder isso Marx está escrevendo em 1870 quando já tinha acabado a guerra civil e sido abolida a escravidão nos Estados Unidos e quando ele estava enfatizando cada vez mais a importância da libertação da Irlanda para as lutas internacionais da classe trabalhadora especialmente para a classe trabalhadora na Inglaterra ele chega a dizer nas suas correspondências que durante um certo tempo ele entendeu que a luta revolucionária da classe trabalhadora inglesa ia libertar a Irlanda do julgo colonial inglês e que agora ele entendia a coisa por um caminho inverso é a luta revolucionária pela emancipação nacional da Irlanda que pode libertar a classe trabalhadora inglesa dos seus preconceitos dos limites postos pela ideologia burguesa que introduz justificativas ideológicas para essa colonização e com isso destravar a luta revolucionária na Inglaterra isso não era uma novidade essa dinâmica das lutas sociais na colônia e na metrópole das lutas de libertação nacional em relação às lutas da classe trabalhadora nos países colonizadores não era uma novidade na reflexão do Marx a Lutia Pradela que a gente já trouxe aqui algumas vezes esteve na última edição do Marx e Marxismo de 2017 voltou aqui no ano passado no encontro da sociedade de economia política ela tem vários trabalhos chamando a atenção para como que os escritos do Marx sobre a China e a Índia nos anos 1850 mostram que ele despertava para o fato de que as lutas anticoloniais eram fatores agravantes das crises capitalistas nas metrópoles e se manifestavam numa dimensão cada vez maior numa escala internacional por isso deveriam ser entendidas como importantes para as lutas antissistêmicas como a gente diria hoje o Marx não ia usar essa expressão ele compreende a expansão imperialista também expressão que a gente vai usar hoje com o sentido que a gente dá hoje como um mecanismo de enfrentamento das crises mas por isso mesmo ele percebia uma possibilidade aberta pela exploração colonial para uma progressiva elevação dos salários da classe trabalhadora nos países centrais porém ao mesmo tempo aumentava a potencialidade disruptiva da agência se a gente quiser usar essa expressão da ação coletiva dos povos não europeus quer dizer o papel dos povos não europeus como sujeitos sociais da transformação revolucionária eu acho que o exemplo maior dessa visão mais global das lutas sociais da sua época na obra do Marx está presente justamente nas reflexões sobre a guerra civil entre 1861 e 1865 nos Estados Unidos entre o governo central hegemonizado naquele momento pelos estados do norte e os confederados do sul o Marx avaliou desde o início daquele conflito quando as justificativas da guerra civil no discurso da época passavam muito pela questão de disputa de mercados de liberdade de comércio internacional e tal desde o início nos artigos que ele escrevia primeiro para a imprensa dos Estados Unidos onde infelizmente para ele para as dificuldades financeiras dele por conta da guerra civil o contrato dele lá para o New York Tribune foi cortado no meio da guerra mas também para a imprensa europeia na imprensa dos Estados Unidos ele era um correspondente europeu na imprensa europeia ele escreveu muito sobre temas relativos à guerra civil e a outras questões da dinâmica estadunidense desde o início nesses escritos ele afirmava a questão central é a escravidão a guerra é a guerra em torno da questão da escravidão e nessa discussão do Marx ele percebe e mais uma vez a gente pode dizer que aí há um encontro do Marx com a classe trabalhadora nos seus movimentos reais ele percebe o quão importante era a luta pela superação da escravidão nos Estados Unidos para o conjunto das lutas internacionais da classe trabalhadora afirmando inclusive que aquele momento ali da guerra civil era o momento revolucionário central das lutas globais da classe trabalhadora naquele contexto e eu digo que ele faz isso num encontro com o movimento próprio da classe trabalhadora porque não é o Marx nos seus artigos só que está afirmando a centralidade da questão da escravidão e a articulação entre essa questão e as lutas da classe trabalhadora europeia é a classe trabalhadora inglesa que vivendo o período da guerra civil como um período de privações afirma sua solidariedade com o governo central e afirma a necessidade da abolição da escravidão e a classe trabalhadora inglesa vive o período da guerra civil como um período de privações porque obviamente a locomotiva industrial da Inglaterra ainda era a produção das fábricas de tecido a produção texto do norte inglês onde a matéria prima fundamental era o algodão produzido pelas plantações escravistas no sul dos Estados Unidos e o desencadear da guerra civil significou a interrupção desse fornecimento de matéria prima pelo próprio bloqueio que o governo central vai fazer e isso gerou diminuição da produção desemprego uma situação calamitosa para uma parcela muito expressiva da classe trabalhadora inglesa ligada à fabricação de tecidos e embora parcelas da burguesia inglesa especialmente esses produtores industriais do norte da Inglaterra tivessem pressionado o governo inglês e a própria classe trabalhadora para dar suporte a uma política de apoio ao sul na guerra civil as manifestações em plenárias em reuniões em assembleias da classe trabalhadora do norte da Inglaterra depois em Londres contra a escravidão contra os estados do sul a favor do Lincoln foram pouco a pouco se espalhando se generalizando então de certa forma os escritos do Marx refletem essa dinâmica e é por isso que não só no manifesto fundacional da Associação Internacional dos Trabalhadores na declaração inaugural tem lá uma chamada de atenção para o fato de que foram as lutas concretas da classe trabalhadora que impediram a diplomacia europeia inglesa em particular de tomar o rumo de apoiar os estados do sul na guerra civil e com isso dar suporte para a continuidade da escravidão não só isso está afirmado lá como no prefácio do Capital em 1867 o Marx volta a atribuir dimensões revolucionárias à guerra civil no prefácio de 1867 ele escreve o seguinte assim como a guerra de independência americana do século 18 fez soar o alarme para a classe média europeia a guerra civil americana do século 19 fez soar o alarme para a classe trabalhadora europeia ou seja havia um link histórico entre a guerra de independência nos estados unidos e pouco mais de 10 anos depois a revolução francesa havia um outro link histórico que o Marx estava chamando atenção entre a guerra civil nos estados unidos a luta pela libertação dos escravos e o potencial revolucionário da classe trabalhadora na Europa naquele momento ora a gente pode dizer que o Marx está exagerando se a gente pensar que em 1871 a comuna de Paris prefigura a possibilidade de uma revolução socialista talvez o Marx tivesse certo então os escritos do Marx mesmo não tendo sido direcionados com frequência para a questão racial para o racismo eles podem nos ajudar a situar a especificidade dos critérios de identidade baseados na ideia de raça em função dos conflitos sociais das estratégias de dominação que são históricas e são concretamente localizadas na vida social os escritos do Marx a perspectiva mais totalizante de análise dele ajudam a perceber como o racismo nas formações sociais capitalistas e aí eu volto a citar o Silvio de Almeida que vai estar aqui daqui a pouco e pode explicar isso muito melhor para vocês é estrutural no sentido em que ele é uma citação uma decorrência da própria estrutura social ou seja do modo normal como se constituem as relações políticas econômicas jurídicas e até familiares não sendo portanto uma patologia social e nem um desarranjo institucional esse insight da característica estrutural estruturante da totalidade das relações sociais capitalistas do racismo parece ser central para algumas das formulações mais recentes de pensadores inspirados no Marx que buscam uma explicação unitária para usar essa expressão da teoria da reprodução social para a simultaneidade da opressão racial e da exploração de classe vivida pela parcela racializada da classe trabalhadora um historiador inglês americano por exemplo Charles Post apresenta a hipótese de que a raça é um critério operacional para a lógica da acumulação do capital por dois elementos fundamentalmente porque ele fornece justificativas para a diferenciação e hierarquização de empregos salários e consequentemente condições de reprodução social de uma população trabalhadora que a princípio apresenta condições relativamente homogêneas para desempenhar as atividades laborais que são dominantes no mundo capitalista contemporâneo é um critério ideológico que justifica a hierarquização e a diferenciação então para os capitalistas diz o Post assinalar características distintas por critérios raciais entre os trabalhadores os ajuda a organizar ele usa essa imagem a fila do emprego com a fila do mercado de trabalho por outro lado no interior da classe trabalhadora especialmente em situações de fragilidade das suas organizações coletivas e de elevada concorrência por postos de trabalho a possibilidade de determinados grupos incorporarem essa ideologia racial de que existem distintas características inerentes à raça para que esses grupos se apresentem como mais confiáveis aos empregadores nessa fila do emprego isso reforça e explica em grande medida a persistência do racismo mesmo tanto tempo após o fim da escravidão é uma possibilidade eu não diria que ela dá conta da totalidade mas é uma possibilidade de entender na dinâmica do mercado de trabalho a funcionalidade do racismo para a lógica do capital em todo caso se a gente recorre às categorias de análise elaboradas pelo Marx a questão está em analisar as relações capitalistas que engendram tanto ao falar de raça quanto ao falar de gênero formas específicas de exploração opressão e alienação a Abigail Bacan que vai estar com vocês também daqui a pouco chama atenção para como enquanto a exploração se refere às relações sociais que garantem que caracterizam a extração econômica de excedente e a alienação se refere ao distanciamento geral dos seres humanos daquilo que faz deles de fato humanos a opressão pode ser vista operando em duas formas distintas como uma opressão de classe como uma opressão específica ela diz a opressão é variável e contingente ela é contudo necessária para a reprodução das relações sociais do capitalismo nesse texto que eu estou citando aqui a Hebe Bacan ela está preocupada em pôr em diálogo os conceitos do Marx com as críticas ao racismo que são elaboradas no interior da chamada teoria das políticas das diferenças e ela afirma o seguinte vou citar novamente o racismo é um conjunto de ideias e práticas institucionais que atribuem divisões de superioridade ou inferioridade de acordo com um conjunto determinado e construído de características biológicas e ou culturais que são falsamente consideradas como inerentes e permanentes aos subgrupos humanos o racismo é variável e adaptável o Silvio de Almeida como disse é histórico nesse sentido mas se provou notavelmente valioso para os interesses capitalistas e imperialistas através dos séculos categorias específicas sugeridas aqui na estrutura de análise dela são o racismo como uma codificação de alienação onde a alienação é articulada como uma hegemonia branca o racismo como opressão específica e o privilégio racial como uma categoria historicamente concreta que precisa ser localizada em contextos vividos específicos bom propostas como essa da Abigail Bacan acrescentam argumentos efetivos fortes ao estabelecimento dessas mediações necessárias para que respeitando as especificidades das formas de opressão e as suas combinações articuladas totalidade social a gente possa incluir com destaque as lutas pelo reconhecimento das diferenças no interior do movimento mais geral pela emancipação humana um movimento que sempre foi o centro do projeto do Marx e do Engels por esse caminho que ela que ela aqui propõe direitos específicos que normalmente a gente chama de identitários eles podem ganhar conteúdos mais amplos se as demandas por seu reconhecimento forem apresentadas como reivindicações necessárias mas transitórias no interior de uma proposta mais ampla de universalização das garantias para uma vida humana emancipada do julgo da alienação da exploração da opressão que como ela mostra estão articuladas pela dominação do capital nessa linha eu volto a citar a Tins e a Rusa que ressalta a importância a importância de uma abordagem ou de abordagens como essa que eu no início tentei sumarizar de uma teoria feminista marxista unitária que percebe a elaboração do Marx como crítica e eu estou citando ela de uma totalidade articulada e contraditória de relações de exploração dominação e alienação para desse modo ser possível interpretar as relações de poder baseadas no gênero ou orientação sexual como momentos concretos daquela totalidade articulada complexa e contraditória que é o capitalismo contemporâneo e ela avança entendendo ainda que a opressão de gênero e a opressão racial não correspondem a dois sistemas autônomos que possuem suas próprias causas particulares eles passam a ser uma parte integral da sociedade capitalista através de um longo processo histórico que dissolveu formas de vida social precedentes é esse o esforço aqui que eu estou tentando desenvolver com vocês de entender essas duas formas de opressão de gênero e racial na sua articulação na totalidade estrutural das relações sociais capitalistas e aqui eu volto então ao que eu disse que foi o título da sessão do livro onde eu faço algumas dessas discussões outras eu estou trazendo aqui hoje pela primeira vez o título lá do novo sujeito novos sujeitos sociais como uma pergunta como é que a gente pode responder a questão do sujeito social e especialmente se tomada do ponto de vista da transformação social o sujeito histórico se a classe trabalhadora é atravessada pelas formas patriarcais e heteronormativas de opressão de gênero e é atravessada pelo racismo acho que uma compreensão unitária nesse sentido dado pela Tins aqui no trecho que eu acabei de ler do modo como o capitalismo enquanto conjunto totalizante contraditório de relações sociais engendra e combina simultaneamente formas de opressão alienação e exploração isso que eu tentei resumir aqui é um primeiro passo para perceber que a superação do capitalismo é a condição necessária para a superação de cada uma dessas formas de opressão de alienação e isso recoloca a necessidade objetiva de um sujeito social que seja capaz de universalizar a luta anticapitalista reconhecer isso é também reconhecer a extrema necessidade de uma universalidade insurgente essa expressão aparece na conclusão de um livro que recentemente foi traduzido para o português do Assad Raider que identifica as enormes dificuldades o livro na tradução para o português se chama Armadilha da Identidade Raça e Classe nos dias de hoje Mistaken Identities era o título original é um livro que saiu ano passado já está traduzido para o português e ele identifica as enormes dificuldades para a emergência dessa universalidade insurgente na ausência de programa estratégia e táticas capazes de despertá-la nessa universalidade insurgente e conduzi-la na atualidade ou seja ele localiza isso numa discussão clássica das teorias e das propostas políticas que visam a superação do capitalismo que é a discussão do programa da estratégia da tática eu como eu disse no início aliás como a Tatiana disse ela que me deu esse diploma eu sou historiador como historiador eu continuo acreditando que para a gente não se omitir das responsabilidades de enfrentar os desafios programáticos estratégicos estáticos postos no nosso presente a gente tem muito a ganhar se buscar inspiração em pensadores e movimentos do passado que avançaram nesse terreno acho que para usar um exemplo pouco usual nessas discussões feitas aqui no Brasil sobre a questão racial mas alguns o resgatam do lugar do mundo em que a gente fala aqui entre os pensadores socialistas mais atentos à importância da questão racial para o entendimento do perfil da classe trabalhadora assim como para uma política socialista para uma estratégia revolucionária capaz de unificar os grupos que o capitalismo integra de forma fragmentada e hierarquizada as suas estratégias de dominação e exploração acho que desse ponto de vista aqui do lugar onde falamos eu acho que é uma posição de destaque a gente deve conferir as ideias e a obra do José Carlos Mariátegui ele buscou incluir o problema das raças como um tema central ao debate dos comunistas latino-americanos ainda em fins dos anos 20 quando em outros lugares do mundo no debate dos Estados Unidos também os comunistas estavam sendo instigados pelas intelectuais e organizações negras a pautarem esse debate o Mariátegui percebeu tanto a funcionalidade do racismo para o modo como a expansão capitalista incorporava relações de trabalho baseadas numa reatualização pelos latifundiários da exploração dos aldeamentos indígenas e também numa reatualização das formas específicas de exploração da população negra que se seguiram à abolição da escravidão para reconhecer que o racismo atravessava o próprio proletariado latino-americano e ele defendia o seguinte o realismo de uma política revolucionária segura e precisa na avaliação e utilização dos fatos sobre os quais cabe atuar nesses países em que a população indígena ou negra tem proporções e papel importantes pode e deve converter o fator raça em um fator revolucionário é imprescindível dar ao movimento do proletariado indígena ou negro agrícola ou industrial um caráter nítido de luta de classes esse está num texto dele que se chama justamente o problema das raças na América Latina ora avaliar então avanços impasses de processos de lutas sociais revolucionárias anticapitalistas no passado ao enfrentar essas questões das opressões pode nos inspirar e nos ensinar eu vou citar um exemplo relacionado às questões de gênero de igualdade sexual o da revolução de 17 na Rússia o governo dos soviéticos foi capaz de levar adiante um conjunto de políticas de igualdade de gênero debatido desde os fins do século 19 pelo feminismo socialista da segunda internacional quando da experiência revolucionária soviética nos primeiros anos após a tomada do poder em 1917 foi desenvolvido tanto um esforço amplo para a superação das formas de opressão de gênero e sexualidade quanto foi experimentada uma alternativa de socialização do trabalho reprodutivo naquele sentido da teoria da reprodução social com a maior parte da sua execução sendo do trabalho reprodutivo sendo realizada por serviços públicos entendidos como de acesso universal fora da esfera privada e familiar e isso foi parcialmente experimentado ainda que por um período curto de tempo mas teve resultados bastante interessantes novas leis aprovadas entre outubro de 17 e o início dos anos 20 determinaram o fim do casamento religioso a descriminalização da homossexualidade masculina o direito ao aborto a possibilidade do divórcio por iniciativa de qualquer dos cônjuges com direito a pensão o direito de voto e participação em todos os níveis do poder político para as mulheres além do esforço de criação das condições para o livre exercício do trabalho remunerado pelas mulheres como a garantia de autonomia diante dos homens esse esforço precisava para garantir o direito às mulheres para que elas exercessem livremente o trabalho remunerado ele demandava a criação de espaços comunitários públicos creches escolas refeitórios lavanderias que retirassem o peso do trabalho doméstico do trabalho de cuidados da esfera privada familiar para a esfera pública dos serviços públicos de acesso universal como eu mencionei isso foi um conjunto de medidas que embora limitado especialmente limitado no tempo pode ser considerado muito avançado como programa já que a gente está aqui falando de programa estratégia tática como programa até nos dias de hoje claro que esse avanço como tantos outros foi revertido pela consolidação do estalinismo no poder nos anos seguintes muitas dessas leis são completamente revistas e a política muda a gente pode até voltar um pouco mais no tempo para lembrar como essa discussão aparece na primeira internacional na associação internacional dos trabalhadores eu já mencionei aqui o manifesto inaugural da IT termina justamente fazendo aquele apelo trabalhadores do mundo univos mas ele acrescenta isso uma política a defesa de uma política que no plano internacional seja uma política anti-escravista contrária às anexações imperialistas e que isso é parte da luta geral pela emancipação das classes trabalhadoras e já mencionei como Marx situa a importância então tanto no debate da internacional quanto no próprio prefácio do capital da luta pela abolição da escravidão no sul para a retomada de um de um viés revolucionário para as lutas sociais na Europa ora nesse contexto das lutas abolicionistas no sul e voltando a questão da inter-relação da simultaneidade dessas formas de opressão e exploração a gente lembra os textos da Angela Davis que demonstraram magistralmente como é que o movimento feminista estadunidense nasceu justamente do ventre da luta abolicionista e algumas entre as suas personagens mais destacadas demonstravam uma consciência profunda estou usando palavras da Angela Davis da indissociabilidade entre a luta pela libertação negra e a luta pela libertação feminina evitando por isso mesmo cair na armadilha ela diz na armadilha ideológica de insistir que um combate era mais importante que o outro elas reconheciam o caráter dialético da relação entre as duas causas libertação negra e libertação feminina e se a gente voltar ao século XIX então de certa forma a gente vai encontrar na luta pela emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras escravizadas um ponto de confluência das lutas contra a opressão racial opressão de gênero e das lutas contra a exploração capitalista por isso eu fui recuando para chegar nesse ponto bom vocês já estão me ouvindo há muito tempo eu vou tentar concluir aqui já estou falando há mais de duas horas a gente ainda tem que ter um tempinho pelo menos uma hora um pouquinho para discussão diverso heterogêneo constituído historicamente o sujeito histórico potencialmente transformador que o Marx e o Engels encontraram no século XIX continua a desafiar a nossa capacidade de análise dos que se propõem a estudar esse sujeito classe trabalhadora assim como os projetos políticos que nós compartilhamos ou não mas que procuram representar esse sujeito social mas esse desafio tem que ser enfrentado porque afinal de contas a gente está e agora a gente pode dizer isso literalmente depois da segunda feira passada a gente está sob um céu de trevas é uma época em que o capital nos empurra para a beira do precipício ele está colocando no horizonte próximo para a humanidade possibilidades não apenas de destruição das duas classes em conflito como o Marx falava lá no manifesto naquela passagem que eu citei aqui mas está colocando como possibilidade a implosão das próprias bases da reprodução da vida humana no planeta Terra isso se dá porque a humanidade se vê cada vez mais dominada pela lógica destrutiva da mercadoria isso pode ser mensurado as desigualdades sociais chegaram a um ponto tal que apenas um punhado de capitalistas se apropria de tanta riqueza produzida por homens e mulheres quanto metade da população mundial um punhado mesmo ano a ano se contam oito não muito mais que isso capitalistas que se apropriam de metade da se apropriam da mesma quantidade de riqueza social que metade da população mundial as coisas tendem a piorar um dado de 2017 de toda a riqueza produzida no mundo em 2017 82% ficaram concentrados nas mãos do grupo constituído pelo 1% mais rico dos habitantes do mundo então é esse o ritmo de apropriação da riqueza produzida pelo capital hoje em dia isso só confirma aquela análise lá do Marx no capítulo 23 do livro 1 da lei geral da acumulação capitalista que tem tudo a ver com a discussão sobre a classe trabalhadora o capital põe em marcha o processo de produção e acumulação de riqueza socialmente produzida numa escala inimaginável e ao mesmo tempo que ele produz cada vez mais riquezas para produzir cada vez mais riquezas liberta no sentido de colocar a sua disposição para ser explorada como força de trabalho uma massa cada vez maior de proletários e proletárias isso ainda está em curso no mundo de proletarização está em marcha no livro eu trago alguns dados desse processo mas ele gera ao mesmo tempo essa é a lei geral da acumulação que o Marx formula ele gera ao mesmo tempo pela própria dinâmica do capitalismo em produzir proletários disponíveis mas também desemprego ele gera ao mesmo tempo uma massa de miséria social absoluta e relativa que cresce também à medida em que cresce a riqueza produzida pela lógica da acumulação do capital então é isso que a gente vislumbra de uma forma trágica na nossa realidade contemporânea é uma época também que os fetiches as formas poesificadas de relação social avançam numa dinâmica que nos parece incontrolável cada vez mais a coisa nos controla nos sentimos controlados pela coisa que é produto do nosso próprio trabalho por exemplo nós apostávamos nas novas formas de comunicação digital como formas de democratização das informações e o que a gente tem visto é que elas tem servido muito mais para ampliar os limites ideológicos e fetichizantes da compreensão plena e crítica do mundo que vivemos do que a gente poderia prever algum tempo atrás são também tempos em que as máscaras democratizantes do estado burguês parecem cada vez menos relevantes ante o crescimento das formas abertas de coerção que caracterizam a dominação de classes contemporânea falando do Brasil acho que não preciso ir além dessa afirmação para vocês entenderem do que a gente fala eu acho e com isso eu termino que não devia ser difícil reconhecer que nesse nosso contexto um entendimento da dinâmica social que explique as formas de exploração alienação e opressão que caracterizam as relações sociais essas relações conflituosas entre as classes sociais sob o domínio do capital um entendimento como o que o Marx nos legou é cada vez mais atual tão atual e tão necessário como o projeto político de superação da sociedade de classe e emancipação humana efetiva apresentado e representado pelo sujeito social classe trabalhadora que o Marx tão profundamente percebeu e defendeu obrigado por vocês terem me aturado nessa longa jornada até agora mas a gente tem a oportunidade do debate quem manda no debate é a professora Tatiana pode aqui ao meu lado esquerdo então pessoal a gente tem aproximadamente uma hora aqui para o debate para as intervenções perguntas peço que na medida do possível vocês sejam objetivos e claros para que o professor possa responder e eu vou passando o microfone aí cada um se apresenta por favor para ele poder também dialogar com vocês e é isso aí a gente pode fazer um bloco né Marcelo acho que fica mais organizado um bloco de três ou quatro quatro perguntas cinco cinco ele que manda então é cinco bloco de cinco calma calma não um bloco de cinco perguntas aí ele responde depois a gente volta vai lá boa tarde professor meu nome é Carlos Atu sou graduando aqui da economia da UF e a minha pergunta é a seguinte você na sua intervenção colocou muito fortemente dois pontos que me chamaram a atenção um que é uma reafirmação da centralidade do trabalho e da centralidade do papel da classe trabalhadora enquanto classe e o outro a compreensão de que a libertação do tanto do racismo quanto do sexismo estão umbilicalmente vinculados à libertação da classe trabalhadora do próprio capitalismo o racismo e o sexismo na verdade são funcionais à manutenção do capitalismo a divisão interna da classe trabalhadora e tudo mais e você comentou e aí minha pergunta no sentido que você aprofundasse essa questão que hoje é o feitiço do fim do trabalho e na minha compreensão o crescimento da visão identitária no sentido pejorativo da palavra ou seja no sentido de movimentos que absolutizam a questão do gênero a questão da raça a questão da opção sexual por exemplo essa absolutização essa visão identitária descolada da luta de classes ela na verdade está muito vinculada também a esse feitiço do fim da classe trabalhadora como agente de transformação social e a minha pergunta está no sentido de que há toda uma propaganda no sentido de demonstrar com fatos empíricos de que a classe trabalhadora realmente está acabando como por exemplo a ultra automatização das fábricas especialmente das montadoras de automóveis que o trabalho humano cada vez vai ser mais dispensado aquela questão até que o Max colocava da composição orgânica do trabalho aumentando o trabalho morto em função da redução relativa ao trabalho vivo e aprofundar se essa colocação em relação ao jeito de hoje boa tarde a todos boa tarde professor meu nome é João eu sou advogado da federal do Maranhão tenho mestrado direito na estadual do Arizona eu queria professor que o senhor falasse sobre que o senhor tratasse sobre o sujeito histórico que o senhor falou da classe trabalhadora como sujeito histórico e se ouve muito em ambientes acadêmicos inclusive se falar do mercado como sujeito como sujeito histórico e aí também se ouve muitos marxistas que se diz que o mercado não existe é uma representação do capital internacional então a gente tem muitas categorias totalizantes de um grupo um tanto amorfo que quando a gente vê como o senhor muito bem falou representam oito pessoas apresentam 50% dessa riqueza gerada mas ao mesmo tempo não se falam dessas oito pessoas mas de um capital internacional ou do mercado como sujeito histórico e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa essa categoria boa tarde boa tarde boa tarde à mesa boa tarde aos companheiros presentes aqui meu nome é Marcelo eu sou doutorando da Universidade de Paris também faço parte da Confederação dos Marítimos Portuários e Aerovianos minha pergunta professor na tua fala eu acho que eu claro assim tudo é parte da totalidade da opressão da dominação de classe mas também existe uma especificidade dessa dominação então em relação ao trabalho de base que a gente faz nos territórios que a gente está fazendo existe uma permanência do trabalho de base de classe e uma especificidade que vai se dar naquele território que você está fazendo e naquilo que você está fazendo se você está lidando com um trabalhador negro no caso dos portuários em sua maioria ou em um trabalhador com um perfil de aeroviário do check-in nos aeroportos isso vai se dar numa especificidade dentro de um conjunto de classe que também precisa ser abordado então essa é a primeira coisa daí você fala cita a Mariátegui que ele converte o tratamento do problema de raça num problema de luta de classe se é possível a gente fazer isso também com a questão ecológica com a luta imediata com a questão de gênero com a questão de raça propriamente específica no caso do Brasil porque quando você estava falando me tocou muito a questão da luta de classe na França agora como as palavras de Marx são atuais para a questão francesa o destravamento da luta de classe na França porque a questão racial e étnica e principalmente religiosa da libertação da África trava isso então a revolução africana está diretamente ligada à revolução francesa no sentido socialista e no final o sujeito de Marx e Engels que é combater não apenas uma isso eu acho que ele não pegou essa individualidade que a gente tem capitalista na sua amplitude inconsequente e consequente para a exploração e dominação de classe é combater essa individualidade coletilizante que o sistema nos dá hoje em dia o desafio é transformar esse sujeito individual e coletivo de poder consciente massivo maciço pronto para um ataque final direto e aí utilizando as palavras de Marco Lourdes Santana que ele diz homens partidos essa noção que a gente enquanto organizador enquanto quadro coletivo a gente precisa estar partido entre o trabalho de classe e o trabalho individual obrigado boa tarde a todos e a todas meu nome é Luciano eu sou professor de história da Universidade Federal de Campina Grande na Paraíba queria parabenizar e agradecer a oportunidade de ter escutado o professor Marcelo Badaró e eu queria fazer duas questões primeiro eu queria que você abordasse a questão dos camponeses especificamente na obra de Marx uma vez que a gente tem aquela questão lá no 18 por Mário onde ele coloca que eles ainda não eram uma classe para si e já no livro Lutas de Classe na Rússia a gente vê ele fazendo aquela discussão com a Vera Zazulich onde ele vê a possibilidade de uma revolução a partir das comunidades coletivas na Rússia então eu queria que você pudesse desenvolver um pouco essa questão do campesinato já que você está trabalhando com a questão aqui hoje da classe trabalhadora como um conceito mais amplo e complexo o outro eu queria que você fizesse uma na verdade é uma provocação algumas pessoas que nos provocam por exemplo a partir da conjuntura atual a gente está falando o tempo todo de desmonte dos direitos dos trabalhadores conquistados historicamente e alguns colocam a partir da era Temer obviamente que se a gente pegar de 85 para cá não é da era Temer porque o desmonte dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras ele vem acompanhando vários governos inclusive os governos de conciliação de classe do lulismo mas o que algumas pessoas dizem a gente lá na Paraíba por exemplo nós que somos marxistas a gente tem um grupo de estudo lá que é sobre Antônio Grams eu coordeno junto com o professor Luciano Mendonça e algumas pessoas por exemplo colocam olha vocês são marxistas são comunistas mas por exemplo vocês estão fazendo as greves gerais como 2017 como a recente na rua defendendo os direitos dos trabalhadores ao mesmo tempo vocês são críticos da teoria do populismo então como responder por exemplo como é que você faz essa avaliação nós por exemplo estamos defendendo direitos que foram conquistados durante os governos populistas e só para não é uma pergunta mas eu queria só lembrar rapidamente na tua fala esse debate é muito forte lá na Paraíba na Paraíba nós temos uma escola que é a escola do Val Muniz que é o Buquerque Júnior que é pós-estruturalista uma linha muito forte e esse debate e esse debate das identidades de cada um que faz sua luta no seu gueto isso é muito forte lamentavelmente nós fizemos eventos lá no passado sobre maio de 68 e algumas autoras de uma linha de um determinado movimento feminista principalmente da questão da teoria que colocava que a discussão da emancipação das mulheres foi colocada pós 68 e nós colocávamos que já está no século XIX inclusive nesse livro A Mulher de Estado é a Revolução o socialismo e o marxismo discutindo a questão da emancipação da mulher e aqueles textos os textos que saíram recentemente que são textos de feministas russas que tinham debate já desde o século XIX sobre temas como aborto amor livre divórcio voto da mulher enfim e eu queria lembrar se você até puder comentar o livro do Bebel o Augusto Bebel tem um livro sobre a questão da história das mulheres numa perspectiva socialista boa tarde meu nome é Gabriel eu fiz um mestrado de história aqui na UF atualmente estou graduando do curso de estudos de mídia eu fui aluno do professor Badarota também minha pergunta vai um pouco no sentido de que a gente está falando muito do embricamento de diversas opressões e de questões de raça gênero e classe do ponto de vista da classe trabalhadora mas eu queria perguntar para você como é que você vê também hoje em dia o fato de que a gente precisa disputar consciências da classe trabalhadora com certos discursos por exemplo como a ideologia empreendedora com o fato de que boa parte da classe trabalhadora vem sendo por exemplo empregada por empregadores que são aplicativos empresas que são aplicativos então queria saber como é que você identifica um pouco sua discussão a respeito da ideologia empreendedora e do capitalismo de plataforma esses novos discursos que estão surgindo atualmente obrigado fechamos aqui o primeiro bloco o Marcelo vai responder depois a gente volta com mais um bloco de cinco alô alô oi pronto só para dar uma dinâmica vou responder ao contrário da ordem que as perguntas foram feitas e vou começar pelo Gabriel que sim foi meu estudante na época que ambos tínhamos mais cabelo ai meus tempos que beleza na maior parte das vezes em que eu tenho apresentado esse livro o debate tem se centrado nessa questão do trabalho contemporâneo embora o livro dialogue com a elaboração do Marx e com um pouco da história da formação da classe trabalhadora ele enfrenta para discutir a atualidade da categoria classe trabalhadora do Marx ele enfrenta essa discussão ele tem que enfrentar essa discussão e o ponto de partida que eu tenho as vezes a gente pode usar números para mostrar o quanto há cada vez mais trabalhadores incorporados ao processo da produção capital e cada vez mais trabalhadores em situações de desemprego de precariedade de subemprego até mesmo há categorias novas agora desalento o trabalhador que já não consegue mais nem procurar um emprego por aí vai e essas formas de precarização das relações de trabalho são as mais variadas passando tanto pelo que nós normalmente conhecemos como trabalho informal quanto pelo trabalho que é considerado formal do ponto de vista legal mas é completamente precarizado isso se dá tanto nos contratos de assalariamento por empresas terceiras a famosa terceirização que na desregulamentação recente pode ser feita agora em qualquer atividade empresarial não só nas atividades chamadas meio mas também nas atividades fim são não só no setor privado mas no conjunto do serviço público então ela só avança os dados mostram que tem crescido rapidamente a terceirização mas no interior das relações de trabalho ditas formais a gente também pode encontrar precarização pela remuneração pela dificuldade da força de trabalho em se reproduzir isso tem uma dinâmica histórica num país dependente como é o Brasil numa economia dependente como é a economia brasileira e se a gente olhar para o lado da informalidade a imagem que vem à tona normalmente é do empregado sem carteira de trabalho assinada mas cada vez mais a informalidade cresce no setor do chamado trabalhador por conta própria que é o nome da estatística mas que ele se apresenta na ideologia do capital por essas formas do empreendedor do trabalhador que não se não se deixa aprisionar pelas condições do mercado de trabalho e ele vai gerar a sua renda através de outras estratégias e tal bom acho que hoje se a gente pudesse chamar de empregador porque eles lutam na justiça do trabalho para não serem chamados de empregadores os maiores empregadores no Brasil hoje seria o setor dos aplicativos genericamente que você mencionou já tem mais de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras empregados desde o Uber que por isso a expressão Uberização se disseminou porque talvez temos o mais visível o primeiro mas passa pelos aplicativos de entrega de comida pelos aplicativos de serviços domésticos manicures e aplicativos para serviços altamente especializados força de trabalho avulsa revestida dessa cara de empreendedores pelo discurso pela ideologia dominante da nossa época óbvio isso é um exemplo que articula aquilo que no início eu falei a dupla dimensão da classe na sociedade capitalista segundo a análise do Marx de um lado a dimensão objetiva das formas diferenciadas de exploração da força de trabalho de outro como essa diferenciação no interior entre as formas de exploração da força de trabalho gera obstáculos subjetivos ao desenvolvimento da consciência de classe a ideologia do empreendedorismo é uma ideologia da competição do todos contra todos da individualidade nesse sentido tem a ver com a questão que o Marcelo colocou acho que todo o esforço deve ser para combater essa lógica individualizante em nome daquilo que eu citei aqui a partir do Assad e Heide de uma nova universalidade insurgente essa nova universalidade insurgente ela envolve a questão ecológica a questão de gênero a questão de raça entendendo um sujeito social que é atingido por todas essas formas de exploração de depreciação das suas condições de reprodução da vida social de todas as suas dos seus direitos sociais e obviamente é atingido de formas específicas mas quem é atingido é um sujeito social não são somatórios de indivíduos esse é o sentido da teoria social do Marx da teoria das classes sociais e aí isso também dialoga com a questão que Luciano colocou sobre a conjuntura atual o desmonte de direitos começa a partir do momento em que há uma ampliação desses direitos o momento da ampliação dos direitos é o das lutas sociais no Brasil da década de 1980 que culminam não numa consagração institucional desses direitos mas numa constituição que em 1988 incorporou algo além do que o que estava assegurado antes tanto do ponto de vista de uma legislação trabalhista que incorporou novos direitos quanto do ponto de vista de direitos que a gente poderia chamar de associados à reprodução social universalidade do sistema de saúde pública universalidade do acesso à educação do direito universal do acesso à educação pública uma saúde pública gratuita com parâmetros de qualidade que estavam estabelecidos lá no sistema único de saúde tal como ele foi desenhado na década de 80 consagrado na constituição depois nos seus desdobramentos ou de uma educação pensada como pública e gratuita a educação pública é gratuita em todos os níveis a educação pública e gratuita é obrigatória num nível fundamental depois estendida ao ensino médio a nomenclatura não é de 88 mas isso está no espírito da constituição de 88 e outros direitos consagrados tão logo a constituição de 88 foi aprovada e iniciou-se o esforço para desmontar esses direitos isso atravessou todo o processo do chamado período democrático brasileiro pós ditadura militar agora o ritmo e a profundidade com que os direitos são desmontados varia e sem dúvida nenhuma a partir do golpe de 2016 do governo Temer acelerou-se o ritmo e aprofundou-se a retirada de direitos essa é essa questão que eu acho que a gente precisa captar nas lutas concretas e é com elas que a gente precisa dialogar e se a gente olhar para uma dimensão histórica de fôlego mais amplo que é por onde eu comecei aqui do ponto de vista da lógica do capital a precariedade das relações de trabalho ou seja a ausência de direitos é a norma a existência de legislações protetoras do trabalho ou que limitam a exploração do trabalho pelo capital foi arrancada ao custo de lutas centenárias da classe trabalhadora e a gente pode dizer que aquilo que é tratado por exemplo a OIT tem a expressão emprego padrão um emprego protegido de alguma forma por um contrato de trabalho esse contrato de trabalho é regido por normas legais ou por acordos coletivos não é só um contrato individual entre o empregador e o empregado e o trabalho é regulado ali em torno de um salário cheio garantia de jornada de trabalho em horário integral e tal isso é o emprego padrão nessa formulação bom a dominância do emprego padrão nunca existiu se ela existiu como característica de um determinado período de tempo numa determinada região do mundo para um determinado conjunto de trabalhadores eu posso resgatar aqui a expressão de um historiador do trabalho chamado Marcel Van der Linden que diz sobre isso que foi uma anomalia histórica na trajetória das relações sociais capitalistas porque isso aconteceu mas aconteceu durante um período de aproximadamente três décadas pós segunda guerra mundial nos países de desenvolvimento industrial mais avançado hemisfério norte mas muito mais na Europa do que nos Estados Unidos na Europa ocidental central e essa predominância do chamado emprego padrão para usar essa expressão ela atingiu basicamente a força de trabalho masculino e nacional porque as mulheres sempre viveram relações de trabalho mais precarizadas que os homens e os imigrantes ainda mais então nesse fôlego mais amplo a gente poderia dizer que do ponto de vista do capital isso é exceção e essa exceção só é imposta pelas lutas dos trabalhadores em contextos muito específicos se a gente pensar nesse contexto da emergência do que foi chamado por alguns de estado de bem-estar social por exemplo é um contexto que acumula a revolução de 1917 depois de duas guerras mundiais os processos de luta pelas libertações nacionais dos países colonizados na Ásia na África com o fato de que a guerra foi vencida contra o eixo nazifascista não só pelos exércitos regulares que já se constituem por trabalhadores em armas quanto por forças de resistência organizadas muitas vezes pelos partidos pelas organizações da esquerda socialista comunista e tal então era diante dessa classe trabalhadora em armas também nesse contexto revolucionário iniciado em 1917 que a gente pode entender as concessões do chamado estado de bem-estar social não como concessões como conquistas arrancadas mas ao mesmo tempo como instrumentos do capital para tentar reequilibrar as relações de exploração de dominação de classe de opressão num contexto muito específico bom sobre a questão dos camponeses acho que é isso que você falou que o livro trata um pouco desses dois exemplos não há no máximo uma elaboração a histórica sobre o papel desempenhado pelos camponeses nesse processo das lutas de classe no contexto das relações capitalistas no 18 de Brumar ele diz que os camponeses foram eram classe mas não foram classe ele não usa classe em si ou para si mas ele está fazendo mais ou menos a mesma discussão porque ele está preocupado em mostrar como é que no processo de ascensão do Luiz Bonaparte como é que ali naquele contexto a base eleitoral e em alguma medida a base social dessa vitória eleitoral dele depois gerando com isso a sua autoconsagração como imperador e o fechamento do completo do regime democrático conquistado pela revolução de 1848 como nesse processo a base social eleitoral dele se ancorou especialmente nos camponeses que ele chama depende da tradução de camponeses detentores de parcela por quê? porque ele está falando de pequenos proprietários de terra numa França pós-revolução francesa onde houve a reforma agrária e onde camponês é sinônimo de pequeno proprietário de terra que produz para a subsistência mas também interage com o mercado e nesse contexto Marx diz do ponto de vista das suas condições objetivas de vida eles formam uma classe formam uma classe cujos interesses se contrapõem aos interesses dos capitalistas porque é muito difícil para essa classe sobreviver sob a pressão tacão de mercados monopolizados de empréstimos bancários dívidas financeiras e tal mas do ponto de vista subjetivo essa classe acabou sendo capturada por uma ideologia da propriedade da defesa da propriedade contra a ameaça do campo contra a ameaça de Paris contra a ameaça do proletariado insurgente e deu suporte ao Luiz Bonaparte por isso ele diz que os camponeses franceses detentores de parcela eram classe do ponto de vista objetiva mas não eram classe do ponto de vista da subjetividade da consciência de classe porque não vieram a desenvolver um projeto político nacional próprio como classe mas quando ele responde aos populistas russos sobre qual papel podiam desempenhar os camponeses russos no processo revolucionário em direção ao socialismo ele tem enorme cuidado nessa tradução das lutas de classe na Rússia que na verdade é o título que foi dado para vários estudos diferentes para vários escritos diferentes e tem enorme cuidado ele labora um monte de rascunhos tem rascunhos enormes e ele acaba mandando uma resposta curtinha e meio assim vacilante lá para ver as azulich e ele ali ele basicamente está dizendo algo que depois ele e o Engels vão recolocar no prefácio ao manifesto comunista numa nova edição russa que é as leis que eu desenvolvi no capital para explicar a expansão capitalista elas não têm uma validade no sentido das situações específicas elas são leis gerais explicativas mas em alguma medida elas respondem a processos históricos reais concretos então desse ponto de vista não é possível tomar pela régua do desenvolvimento capitalista na Inglaterra o desenvolvimento capitalista em outras regiões do mundo e da mesma forma não é possível tomar pelo papel que desempenharam os camponeses franceses em outros contextos históricos o papel que pode vir a desempenhar o campesinato russo e aí ele chama atenção primeiro para uma diferença ou objetivo o campesinato russo não é um campesinato detentor de parcelas quer dizer ele não está ligado a pequena propriedade da agricultura de subsistência que interage com o mercado de uma forma muito subordinada esse campesinato russo tem uma tradição que é da comuna rural ainda ali a duras penas mantida de algum nível de trabalho comum na terra e isso poderia potencializar no campesinato russo uma adesão à estratégia socialista revolucionária que se fosse articulada com a luta do proletariado europeu aí podia ter consequências importantes do ponto de vista da revolução socialista na Europa então ele admite que a revolução socialista pode ou eles porque o Engels também está lá no prefácio admitem que a revolução socialista pode até começar pela Rússia desde que ela se articule depois com as lutas do proletariado europeu e pode começar até mesmo como uma base social camponesa eles estão escrevendo antes da expansão industrial mesmo que limitada mas da expansão da indústria moderna na Rússia que vai alimentar o proletariado que vai estar à frente da revolução de 1905 depois de 1917 mas eles já vislumbram alguma possibilidade nesse processo bom tentando acelerar um pouco questão do João claro é uma das digamos das ideologias ou das expressões da ideologia burguesa mais fortes na nossa contemporaneidade essa ideia do mercado como um sujeito até no sentido da que se transforma em algo banal e cotidiano na nossa vida então o mercado não reagiu bem ao anúncio das novas medidas econômicas o mercado condenou a proposta do ministro da economia o mercado aplaudiu o avanço das reformas no congresso nacional quem é esse sujeito nesse sentido assim personalizado se eu disse que já é complicado a gente tem que tomar cuidado para não tratar a classe trabalhadora por ele ou por ela a classe trabalhadora fez isso a classe trabalhadora fez aquilo nós estamos falando de um sujeito social envolvido em relações sociais claro o mercado é resultado de um conjunto de relações sociais especialmente quando a gente fala da sociedade capitalista a gente pode ser iludido pela ideia do mercado porque economia de mercado não é uma coisa que começou no capitalismo mas uma economia dominada pela lógica da mercadoria nesse sentido próprio da acumulação capitalista é algo distinto historicamente então acho que temos que tomar muito cuidado com a forma como a gente trata esse elemento do mercado evitando essa associação do mercado como sujeito histórico em relação a questão colocada pelo Carlos Carlos diz que a libertação do racismo e do sexismo está condicionada pela libertação da classe eu trouxe essa discussão e ao mesmo tempo eu acrescento também a discussão de que a libertação da classe está condicionada pela sua libertação e pela libertação de toda a sociedade do racismo do sexismo e das outras formas de expressão as duas coisas senão a gente não está tratando da totalidade das relações sociais e da sua complexidade a gente está botando um elemento na frente dos outros acho que esse é o esforço maior e em relação a afirmação da centralidade do trabalho da classe eu faço esse debate no livro com autores que desde os anos 80 até o período mais contemporâneo negam isso ou falam da transformação do trabalho como já vou transformação do trabalho como como um fim a classe trabalhadora as transformações do mundo do trabalho quando o fim é classe trabalhadora ou coisas do tipo mas eu também faço o debate com os dados da realidade completa eu esqueci de trazer o meu livrinho com as fitinhas marcando direitinho os lugares mas eu vou ler só um indicador aqui dados estimados pela organização internacional do trabalho indicam que o número de pessoas empregadas no mundo cresceu no período recente eram 2,61 bilhões em 2000 e em 2016 o número chegou a 3,25 bilhões em termos de distribuição nos setores da economia ainda segundo a OIT em 2000 39,6% dessa força de trabalho estava empregada na agricultura 19,5% na indústria e 40,9% nos serviços já em 2016 os números eram 29,1% na agricultura 21,5% na indústria e 49,4% nos serviços o que significa isso? que o processo de proletarização continua em curso mais e mais gente está disponibilizando sua força de trabalho no mercado para vender para poder sobreviver no mundo das mercadorias em 16 anos esse crescimento foi da ordem de 800 milhões de pessoas no mercado de trabalho mundial e nesse mercado de trabalho mundial essa disponibilização concretamente significa expropriação de camponeses que são jogados na proletarização por isso diminui a força de trabalho empregada na agricultura e cresce exponencialmente a força de trabalho empregada nos serviços mas ao contrário dos que dizem a maior parte das análises críticas do Marx e da definição de classe trabalhadora não diminui a força de trabalho empregada na indústria e olha que como eu falei aqui o Marx não está trabalhando com agricultura indústria e serviços ele está trabalhando com trabalho produtivo e produtivo isso atravessa essas classificações então esse eu acho que é um elemento a chamar a atenção da gente para o fato de que muitas vezes essas análises partem de experiências isoladas de chamada desindustrialização nas sociedades industriais avançadas especialmente nas sociedades europeias e generalizam isso numa perspectiva eurocêntrica para o mundo todo mesmo para a Europa isso tem no livro dois dados diferentes e ao mesmo tempo essas informações como as da OIT e tal ajudam a gente a entender como é que avança o lado do processo de proletarização avança a miséria social avança o desemprego e isso tem cortes de classe mas obviamente mas isso tem cortes raciais isso tem cortes de gênero por exemplo a OIT estima que em menos de 45% do total da força de trabalho são menos de 45% são assalariados regulares então a precarização das relações de trabalho é geral sendo quase 60% da força de trabalho em empregos temporários ou de jornada parcial de tempo parcial entre os trabalhadores precários também nos dados da OIT as mulheres são maioria significativa se a gente entra nos dados nacionais ou nos dados europeus há dados europeus também a gente percebe a mesma coisa entre os contratos parciais desempregados e contratos temporários contratos com menos direitos há uma maioria de migrantes normalmente racializados e de mulheres então essa essa dimensão dos números também reforça um pouco do argumento não que os números expliquem tudo mas reforçam o argumento desculpa Tatiana perdão perdão passei pessoal mais um bloco vou pedir mais uma vez para que vocês sejam bem objetivos só temos 27 minutos agora para que o professor tenha tempo de responder Obrigada Frederico Costa da Universidade Estadual do Ceará eu queria colocar uma polêmica certo? não é minha mas que a gente trava uma batalha pelo menos lá no Ceará quais são as determinações que expressam as coordenadas do que seria a classe trabalhadora porque configurou-se uma tradição no Ceará de afirmar dentro de uma leitura de que o trabalho a relação do ser humano com a natureza o fundamento então aí dá um salto e vai dizer que já que é um fundamento logo a classe operária que transforma a natureza é o núcleo central aí dá-se outro salto para dizer não mas os trabalhadores que produzem mais-valia são trabalhadores produtivos que é o núcleo central e daí tira-se a seguinte conclusão que eu penso que é um absurdo então ele diz assim olha nós da educação está certo? nós somos de certa maneira parasitas como a burguesia porque a gente vive do repasse da mais-valia isso não é novo eu já tentei demonstrar que isso não é novo que o Polantes já dizia isso naquele livro capitalismo na atualidade dizia isso então nós seríamos classe média salariada estava mais certo? pelo que eu entendi de Leo Marx e tal capital não sai disso não dá para tirar e extrair certo? mas é uma coisa que é recorrente e eu acho que isso prejudica a unidade da classe trabalhadora e tudo mais essa análise diz combater a leitura de tipo assim a classe que vive do trabalho e aí a última pergunta a classe trabalhadora está próxima do conceito da classe que vive do trabalho certo? e nós somos parasitas ou não? eu não meu nome é Poliana também fui daqui da UF graduação e mestrado então eu continuo com a mesma quantidade de cabelo eu raspei um pouco mas está tranquilo é mas assim eu vou fazer uma pergunta que na real não é bem uma é uma pergunta também mas é mais eu queria que você falasse sobre isso acho que vai ser meio que um consenso geral a percepção de que a gente está num momento completamente caótico e desesperador enquanto classe trabalhadora e tudo mais e aí quando você fala que a classe ela se dá enquanto toma consciência de si mesma ela se forma e ela se forma através da experiência que é trocada comum e coletiva e a gente vive um momento de desmonte mesmo dos meios de luta coletiva e descentralização do trabalho como a pergunta do Melo colocou dessa mentalidade extremamente neoliberal de individualismo e competição e aí fica questionamento como que a classe trabalhadora se organiza agora em meio a esse caos se você puder falar um pouco sobre isso até para ver se dá um pouco mais de tranquilidade no coração o que está foda e para além disso de que forma as lutas que a gente tem visto contra as opressões podem ajudar nesse processo de reorganização da classe porque a gente viu em especial o movimento de mulheres tem sido um movimento bastante ativo em especial contra esse governo então de que forma esses movimentos estão contribuindo e podem contribuir ainda mais nessa visão pensando em classe trabalhadora que enfim para a gente se reorganizar e enfrentar o que está por vir boa tarde eu sou Olivia professora do departamento de ciências sociais e da pós-graduação de política social da UFIS o semestre passado eu dei uma disciplina chama relações de gênero e as alunas os alunos trouxeram exemplos assim que me ajudaram a pensar muitas questões e aí eu queria trazer alguns exemplos aqui para você comentar a respeito de como o capitalismo não só está imbricado nessas questões do patriarcado e do racismo mas como ele se apropria das lutas antirracistas e de gênero aí tem um exemplo de uma aluna que me falou professora o meu coletivo de negros que luta contra o racismo ele não é anticapitalista inclusive a gente faz cursos de formação de economia financeira para aprender a investir na bolsa de valores a comprar títulos da dívida a gente se unifica para pagar a faculdade de direito dos filhos dos colegas eu falei assim mas e a luta pela universidade pública tem algum critério qual faculdade que vai estudar é da Croton não não tem critério o importante a gente ocupar espaços de poder e levar as nossas vozes para esses lugares e aí outra aluna falando de debate feminista e falando de uma mandala feminista que convida mulheres mais fragilizadas por terem recém-divorciado ou serem mães solteiras que tem dificuldades financeiras que elas tem que entrar com oito mil reais e convencer pelo menos quatro amigas entrarem também com oito mil reais e que em não sei quanto tempo elas vão receber quarenta e oito mil de volta e assinam um contrato que é doação e que portanto não tem como ser acusado de pirâmide financeira então são exemplos como esses que eu fico pensando que essa não perspectiva da totalidade pode ter implicações muito sérias sobre as próprias lutas então eu queria que você comentasse obrigada e aí gente boa tarde meu nome é Eloá eu sou estudante de graduação em economia na UFES e aí Eloá isso e aí o que eu queria falar são coisas que eu fico pensando e eu acho que você pode comentar e ajudar a gente está passando como a colega falou sobre uma situação desesperadora no Brasil só que aí a gente tem que pensar a gente tem que refletir sobre a questão do Estado e da atuação dos governos e tudo mais só que aí a gente lida com um Estado desmantelado que é subordinado à lógica da financiarização não só o brasileiro mas todos os Estados nacionais porque a dinâmica de acumulação do capital ela é global e subordinou toda a dinâmica de reprodução da vida humana e assim a gente sempre chega na discussão do desenvolvimento econômico para a geração de emprego porque a gente coloca o emprego num patamar de importância muito grande dado que na lógica de acumulação capitalista a valorização do valor é proveniente do trabalho e para a gente se manter como um ser humano a gente precisa de salário para poder comprar os nossos bens meios de vida básicos só que aí eu acho que a discussão que a gente tem que fazer ela tem que superar a lógica do emprego e passar a discutir o trabalho como essa atividade que não é uma atividade para gerar bens para os outros não é uma atividade que gera um bem que você não tem referência nenhuma nele mas que ele vai servir para outro para você conseguir dinheiro e sustentar a sua vida mas sim uma atividade de desenvolvimento também humano e aí eu acho que a nossa discussão ela está sendo sempre muito assim amplamente centrada na dinâmica do emprego e no desenvolvimento econômico para a garantia do emprego e deixando de lado essa perspectiva revolucionária que é enxergar o trabalho como uma atividade não o trabalho não como uma atividade que o fim seja a manutenção da vida a partir da compra do trabalho de outras pessoas e aí é nesse sentido que eu queria comentar mesmo saber se você pode contribuir com alguma coisa para esses pensamentos obrigada boa tarde me chamo Orlando sou aqui da geografia da UF minha pergunta é bastante simples e acho que casa um pouco o que a Poliana tentou buscar os sindicatos ninguém mais fala dos sindicatos morreram os sindicatos acabaram? essa é a provocação professora então gente sobraram-me 15 minutos para essa rodada aqui de questões eu vou marcar aqui os 15 minutos no no cronômetro para a Tatiana não brigar comigo de novo mas claro que eu não sei se eu vou cumprir aí eu vou olhar para ela assim de lado para não ver ela fazendo assim igual o garçom olha para a gente quando ele está cansado e a gente pede mais uma cerveja mas vocês só vão pedir cerveja depois da mesa da noite porque as questões que foram levantadas aqui dizem respeito ao conjunto das discussões que a gente vai vou respondê-las todas somos nós todos na interação desses cinco dias aqui do Marx e Marxismo 2019 e eu já vi que a gente tem muita coisa para discutir bom Frederico levanta essa polêmica não é pelo lugar de professor que eu que eu vou tentar responder a ela mas é pelo caminho do Marx mesmo eu citei aqui o exemplo que o Marx dá do mestre escola para ele não é o trabalhador o trabalhador que encarna naturalmente ou atemporalmente o papel de trabalhador produtivo ou improdutivo porque um trabalhador pode ser produtivo num momento e improdutivo no outro ao longo da sua vida ou no mesmo período da sua vida exemplo lá se ele está falando do mestre escola que se dá aula digamos uma aula particular que ele controla quanto ele recebe ou se dá aula numa instituição pública é um trabalhador improdutivo mas se ele dá aula para uma empresa privada de educação ele é um trabalhador produtivo porque ele está gerando lucro para os empresários daquela empresa privada de educação nós sabemos que a maioria dos professores e das professoras no Brasil vivem as duas coisas ao mesmo tempo então a questão do trabalho produtivo e improdutivo não pode definir no Marx não define no Marx o sujeito da transformação o sujeito da transformação no Marx é a classe trabalhadora na sua totalidade porque o trabalhador ora está empregado ora está desempregado ora ele está empregado no trabalho chamado produtivo ora improdutivo não passa por aí não tem essa personalização a discussão no Marx o que não quer dizer que possa ter uma raiz no Marx qual é a raiz do Marx as grandes concentrações de trabalhadores na grande indústria ele chama atenção elas potencializam a transformação revolucionária por quê? porque com a concentração e a centralização de capitais capitalistas expropriaram capitalistas e agora são poucos aqueles é essa meia dúzia que claro é muito mais do que só os que controlam 50% da riqueza social mas esses a gente pode pegar primeiro é um grupo muito pequeno que pode ser expropriado agora então do ponto de vista objetivo a centralização e a concentração no sistema da grande indústria que não passa só pela fábrica e tal no raciocínio do Marx permite a classe trabalhadora no processo revolucionário dar um salto mais rápido justamente porque essas forças sociais da produção estão muito concentradas e ao mesmo tempo a concentração de grandes contingentes de trabalhadores tenderia a disseminar mais rapidamente as ideias revolucionárias e as lutas econômicas imediatas poderiam se transformar em lutas políticas no sentido de classe mais amplas é aí que está o fundamento do Marx falando da estratégia da especificidade estratégia da luta da classe trabalhadora no sistema fabril em que a subsunção do trabalho ao capital é a subsunção real mas não tem nisso a ideia de que o sujeito revolucionário é só esse setor e a capacidade estratégica de alguns setores da classe também não está associada só a essa grande concentração na grande indústria vou dar exemplos e com isso eu não vou falar da classe que vive dor, trabalho porque eu acho que essa é uma pegadinha que é jogada o Ricardo quando formulou essa expressão ele está querendo chamar a atenção para o seguinte eu estou aqui substituindo o Ricardo não posso falar em nome dele mas quando ele formulou essa ideia classe que vive dor, trabalho ele não está formulando uma categoria analítica distinta da do Marx ao contrário ele chama a atenção ele escreve isso com todas as letras eu quero atualizar a discussão do Marx porque eu considero que continua pertinente a categoria classe trabalhadora proletariado do Marx mas a gente tem que pensar nas situações históricas novas do mundo contemporâneo a partir dessa categoria do Marx então quando ele fala a classe que vive do trabalho é a classe que vive da sua venda da venda da força de trabalho da sua força de trabalho no mercado capitalista essa é a definição então seria uma polêmica de palavras e tal que não faz sentido sem perceber o sentido geral da elaboração dele mas aí voltando para a questão dos setores estratégicos setores estratégicos não é necessariamente a grande concentração industrial a gente pode pensar o quão é estratégico hoje na luta contra o capitalismo o setor de transporte vimos aqui a greve dos caminhoneiros um ano e pouco atrás o impacto que ela teve na conjuntura é muito numeroso mas não está concentrado o que não quer dizer que necessariamente essas greves tenham logo uma passagem de uma reivindicação econômica para um programa político consciente revolucionário mas estou dizendo o impacto que esses setores podem ter e esses setores estão na cadeia produtiva do ponto de vista do Max mas esse impacto também não está ligado só ao número porque hoje uma das categorias mais impactantes na dinâmica do capital são os trabalhadores nos portos falamos disso já e o Marcelo está aqui sabe disso porque toda a economia mundo a economia mundial o mercado mundial gira em torno do transporte e o transporte marítimo é o mais pesado digamos assim nesse processo são muito poucos os estivadores na maioria dos portos hoje super automatizados e tal mas o capital quer avançar ainda mais na automatização não para reduzir o custo da força de trabalho porque já fez as contas que já está no limite mais automatização é muito caro e nem é tão produtivo assim mas para quebrar a força política que uma greve de estivadores pode ter bloqueando o comércio internacional num determinado contexto estabelecendo relações de solidariedade pelo mundo todo como é tradição das lutas desse setor estratégico da classe agora esse setor só se torna estratégico quando ele sai da luta específica para a luta mais geral essa passagem da luta específica para a luta mais geral que dá programa para a luta voltando lá para a questão estratégia tática programa como centrais é o que falta hoje não é porque aí chegando napoleana não é que não tenha luta é como é que a gente articula o programa tática estratégia necessária para essas lutas hoje em dia vou dar um exemplo de algo que eu li agora há pouco no jornal uns dois três dias atrás não sei se eu já não lembro mais todo mundo viu o filme Titanic aqui Titanic chato não gostei mas todo mundo viu um filme super conhecido Titanic contando a história do navio Titanic o navio foi fabricado num estaleiro esse estaleiro fica em Belfast Irlanda do Norte ainda colônia da Inglaterra até hoje o estaleiro onde o Titanic foi fabricado está sendo fechado fechar as portas os trabalhadores da posição naval lá naquele estaleiro que já não são muitos porque o processo lá já é progressivo ocuparam o estaleiro ocuparam o estaleiro como fizeram em vários outros estaleiros pelo mundo tem aqui o Jorge Fontes pesquisador português que tem uma investigação sobre Portugal e também sobre a dinâmica internacional dessas lutas dos trabalhadores da construção naval como a gente o chama aqui eles ocuparam o estaleiro e qual a reivindicação que eles apresentaram um nacionalização do estaleiro mas estatização está sendo fechado pelo antiprivado mas o que eles propõem mais do que isso eles têm um projeto eles têm um programa de controle daquela produção eles não querem produzir mais navios tanques que geram o comércio internacional do petróleo do combustível fóssil e tal eles querem que o estaleiro seja convertido porque eles já fizeram já tiveram experiência de trabalho nessa área numa planta industrial para produção de engenhos da captação de energia eólica da parte mecânica daqueles captadores daqueles cartaventos gigantes captadores de energia eólica com a justificativa de que estamos precisando do programa político mais avançado que a gente poderia dizer da social democracia internacional está falando da possibilidade de um green new deal de uma nova política econômica voltada para a sustentabilidade mas para a geração de empregos limpos numa economia limpa e tal a gente pode na discussão que Lívia levanta sobre a apropriação pelo capital perceber também que o capital se apropria dessa discussão sobre a economia mas tem uma uma coisa diferente aí isso aí é uma parcela da classe trabalhadora movendo uma luta em que ela articula a defesa do emprego a um programa político que tem ressonância hoje na sociedade como um todo a gente quer a nacionalização para garantir os nossos empregos mas a gente quer determinar o que vai ser produzido aqui a gente não quer fazer navios tanques a gente quer fazer alguma coisa que ajude a produção de energia limpa então essas lutas existem depende de ter um programa e elas para continuar com a questão que Poliana levanta esse programa é tão e mais articulador hoje unificador quanto ele consiga combinar justamente as lutas contra a exploração capitalista com as lutas contra a opressão eu não vou falar muito disso aqui mas perguntem a Titi que vai estar aqui daqui a pouco sobre o acompanhamento que ela tem feito das greves de professores especialmente professoras pelos estados nos Estados Unidos essas greves mudaram até a estatística de greves dos últimos dois anos 18 e 19 voltou a subir a curva de greves nos Estados Unidos elas se somam a greves de enfermeiras greves de trabalhadores de restaurantes hotelaria e tal são quase sempre greves em que a massa de ativistas e mesmo as lideranças são lideranças femininas porque esse é um trabalho em que as mulheres predominam todos esses setores mas na educação em especial e há um nível de articulação entre as reivindicações salariais garantias direitos de empregos e tal e a discussão afinal essa é uma área que educação cuidado está envolvida na questão da reprodução da força de trabalho então há ali uma garantia há uma luta por garantias trabalhistas mas também ela envolve a discussão sobre verbas para educação como nós estamos acostumados nas greves de educação aqui sobre educação pública sobre direitos sobre a desigualdade no acesso embora a educação pública seja um direito universal as escolas públicas não tem a mesma qualidade dependendo do local em que elas estão nos territórios da classe trabalhadora especialmente da parcela mais empobrecida negra da classe trabalhadora a escola pública não tem a mesma qualidade do que em outros territórios então essa discussão atravessa as greves o sindicato nisso porque aí tem a pergunta do Orlando o sindicato tem um papel central mas se ele tiver um programa e uma estratégia adequadas para esse contexto eu falei aqui da ocupação dos estaleiros tem um sindicato lá Unite que está dando suporte àquela ocupação mas esse é um sindicato que tem uma perspectiva mais combativa em relação a boa parte do sindicalismo nesse caso britânico mais controlado pela lógica do governo pela lógica do capital da mesma forma a gente poderia pensar no plano das nossas organizações sindicais eu dei o exemplo das greves dos Estados Unidos lá também tem sindicatos que atuam mais diretamente em outros casos as militantes estão construindo organizações de base liderando a greve por fora dos sindicatos em alguns casos elas tomam o sindicato da direção mais periga para usar a nossa expressão que não tem nada a ver com eles mas aqui também é a mesma coisa que está colocada quer dizer as lutas sociais contemporâneas tem que articular todas as esferas de exploração opressão alienação em que a classe trabalhadora está inserida e há várias organizações para isso os sindicatos não podem ser jogados fora pelo contrário eles têm um acúmulo histórico eles têm estrutura eles têm uma formação militante agora tem que ter um programa tem que ter uma estratégia que os articule a outras organizações a outras formas de luta e o sindicato tem a ver também com essa com essa discussão que a Lívia levantou porque eu vou fazer um paralelo aqui da mesma forma que as lutas sindicais podem estagnar no nível da luta específica e serem a partir daí controladas pelo capital quer dizer as reivindicações específicas para um grupo específico de trabalhadores abandonando a perspectiva de classe mais ampla vou citar um exemplo se os sindicatos de trabalhadores estáveis formais negociam elementos que beneficiem ou atrapalhem menos a vida ou prejudiquem menos os trabalhadores formais de uma política pública como a previdência social e em troca concordem com uma mudança geral previdenciária que atinge mais diretamente os trabalhadores informais não atingidos pelos sindicatos eles estão defendendo imediatamente os interesses dos trabalhadores sindicalizados a eles obviamente tocou aqui meus 15 minutos já vou já vou acabar como é que eu faço para fechar isso aqui agora e ignorar pronto obrigado e eles estão defendendo setores específicos e ao mesmo tempo eles estão rompendo com a lógica da classe isso aconteceu no Brasil em negociações da reforma da previdência da época do Fernando Henrique Cardoso por exemplo da rodada da reforma da previdência no primeiro ano do governo Lula e agora não chegou a acontecer porque o grau de ataque de devastação é muito grande mas teve gente tentando uma janela para fazer a mesma coisa então desse ponto de vista também as lutas contra a opressão as lutas contra a opressão de gênero contra a opressão racial elas podem e a gente diria até diante da força da dominação burguesa o esforço a tendência é tentar conter controlar essas lutas por caminhos de incorporação de demandas muito específicas e com isso o bloqueio das demandas mais gerais daí a importância da TIT da TINS que não está aqui falando por exemplo o que é um feminismo para os 99% é um feminismo que recusa a incorporação de uma parcela muito pequena de mulheres a um empoderamento político ou econômico em cargos de direção de empresas e tal que possa servir de referência para dizer olha está aqui resolvemos o problema da opressão de gênero algumas as mais capacitadas conseguiram então tem universalidade da possibilidade de acesso então é contra esse discurso que vai elaborar a proposta do manifesto do feminismo para os 99% então acho que é possível pensar que em relação a exploração opressão alienação claro a lógica do capital é sempre essa de tentar anular as lutas seja pela repressão direta seja pela construção de consensos ideológicos que amarrem essas lutas e pela combinação das duas coisas e em relação finalmente a questão que Eloá coloca eu diria o seguinte aí também a questão é do programa é da estratégia é da tática no seguinte sentido a classe trabalhadora necessariamente tem que reivindicar num contexto de crise de desemprego de precarização das suas condições de vida ela tem que reivindicar direito ao trabalho agora direito ao trabalho não é necessariamente direito ao emprego capitalista não é necessariamente direito ao trabalho abstrato alienado e coisa e tal concretamente a gente tem que partir de alguma coisa então reivindicações históricas da classe trabalhadora são mais atuais do que nunca redução da jornada de trabalho sem redução de salário para criar emprego para todo mundo isso é direito ao trabalho mas ainda não é a superação do capitalismo mas se no capitalismo atual a gente percebe que o capital não está disposto não tem condições e não vai ceder nessa direção pelo contrário ele está arrancando direitos ele está aumentando a jornada de trabalho e tal é nesse processo de luta pelo direito ao trabalho com reivindicações transitórias nesse sentido de redução da jornada de trabalho sem redução de salários para criar empregos para todo mundo é nessa luta que a classe trabalhadora desenvolve a sua consciência de classe ela atua como sujeito coletivo ela atua como essa universalidade insurgente porque ela chega à conclusão no processo da luta de classes que ela só vai conseguir direito ao trabalho superando a lógica do capital porque o capital não vai garantir esse direito e aí o trabalho vai ser outro não vai ser o trabalho abstrato não vai ser o trabalho alienado então é acho que é por aí que a gente pode tentar uma pista não tem nada de novo no que eu estou falando e não tem nada de fácil no que eu estou falando mas é por aí que a gente pode tentar uma pista para entender a questão que você colocou gente são nesse momento deixa eu ver se eu consigo ver a hora aqui 17 horas e 31 minutos se a Tatiana não der durar para o João Leonardo que eu demorei um minuto a mais do que o que estava previsto no horário eu agradeço muitíssimo a enorme paciência de vocês para aturar aqui o substituto nessa peleja como a Tatiana disse eu fui escalado aqui para ela e desejo que vocês tenham uma excelente experiência nos próximos dias nesse evento que a gente com tanto cuidado com tanto trabalho organizou aqui para vocês e aí esse trabalho a gente reivindica ainda que ele contraditoriamente esteja inserido nessas relações a gente acha que ele é um instrumento Zena está fazendo essa discussão aqui é uma pequena contribuição do núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas sobre Marx e o marxismo para o programa para a estratégia para as táticas da classe trabalhadora da necessidade de uma nova universalidade insurgente nos desafios do presente muito obrigado e seguimos e aí O que é isso?